A venda número legal e sob a proteção de Deus. Está pendurado o meu uso. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 11 de março. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde a todas e todos. A ata reflete com exatidão ocorrido na 14ª sessão ordinária, que iniciada às 16 horas e 10 minutos, encerrou-se às 17 horas e 10 minutos. Marta e presidente, por favor. Líder e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Alexandre Freitas. Presidente, tem já algumas sessões que eu venho consignando os votos da bancada do Novo, lá no grupo de WhatsApp, mas a gente percebeu essa semana que a consignação não vem sendo publicada no DO. A gente já está trabalhando junto à assessoria para retificar as publicações, mas só pedir essa atenção um pouco mais sensível da assessoria para que considere os votos que a gente faz a consignação no grupo para que seja publicado no DO. Deputado Alexandre, em relação aos projetos de resolução, eu tenho sempre, que canto, conseguindo aqui a abstenção do Novo. Em relação ao que a V. Exª está colocando, eu vou chamar aqui a atenção da assessoria que acompanha os grupos. Perfeito. É que a gente notou isso por conta do voto no projeto da renomeação do Maracanã. E aí a gente está recebendo algumas reclamações porque estão achando que o Novo votou favorável, quando, na verdade, a gente não votou favorável. Obrigado, presidente. Olha só, Alexandre, na verdade é o seguinte, uma vez que você dá presença, todas as demais votações são simbólicas. Se a V. Exª não estiver aqui para consignar o voto contra, passa como voto favorável. Não, presidente, a gente tem votado pelo grupo. Inclusive, o nome do grupo é votação. Então, eu vou me certificar disso, que aí é outra história. Porque se... Não, é do grupo votação que eu estou falando. No grupo votação. Então, nós vamos votar o dia do projeto e vamos... Se tiver votação lá, o voto não, vai ser consignado o voto não. Perfeito. Obrigado, presidente. Tá bom? Porque aqui a gente vota coisas que a gente defende, acredita, e quando não, a gente vota contrário, que é a norma. Agora, também tem a malandragem, porque quando o projeto dá desgaste, a malandragem corre. Corre de tudo, inclusive de autoria. Mas é tranquilo. Aqui passa rápido. Mas não é o caso do novo, hein, presidente. Só deixar claro que não é o caso do novo. É. Tranquilo. Tem gente que só gosta de ônus, de bônus e ônus... Presidente. Presidente André Siliano. Sim, Lucinha. Meu filho, preste atenção. O seu projeto foi um projeto interessante. A maioria dos deputados concordou. Nós votamos a matéria. Agora, aqueles que têm medo da mídia, tá certo? Aí ficam se escondendo. Mas quem tem posição firme, tá certo? Não só como eu, como vários, nós votamos o projeto, porque o projeto é meritório. Nós só estamos mudando o nome do Maracanã para a malha e o filho, só a parte do Maracanã. O entorno, não. Então, não tem que estar preocupado com isso, André. Você fica se desgastei, não, filho. Aqui, deputado Alucinha, eu mesmo votei aqui em 2017 muitas coisas que, inclusive, o meu partido me pediu expulsão. Eu tenho a consciência de que, quando é preciso, é preciso. Senão o Estado ia... Naquele momento que precisava botar os salários em dias, tinha categorias com três, quatro meses atrasados, foi necessário votar o empréstimo e a autorização para a alienação das ações da SEDAI. Foi feito e eu tenho tranquilidade nisso. E é assim, a gente não tem preocupação, não tem medo, enfrento. Ontem mesmo, um repórter, eu participei de um programa ao vivo, e aí questionou que a Assembleia não tinha nada para fazer. Eu falei, não, fui para cima com força, que a gente trabalha e trabalha muito. E muito. Trabalhamos muito. Mas, infelizmente, nem todos acompanham aqui o trabalho. É fundamental que a população possa acompanhar os trabalhos de todos os parlamentares e da Assembleia. Senhor presidente, só queria destacar, a gente teve essa votação da questão do Maracanã, eu me posicionei contrário, mas essas matérias são muito injustas. Não tem órgão no Estado do Rio de Janeiro que tenha trabalhado mais do que a gente tem trabalhado nessa Assembleia Legislativa, com várias sessões. Vossa Excelência não parou em momento algum e acho que podem fazer várias críticas ao Parlamento. Mas de quem não trabalha, essa não podem fazer, porque a gente tem trabalhado muito sobre a coordenação de Vossa Excelência. Eu agradeço. Mas eu disse, eu disse ao vivo, inclusive no dia de ontem, quando votamos no Maracanã, votamos também uma PEC, votamos a CPI para que a gente possa melhorar a arrecadação e na última semana votamos também o auxílio. Mas é um exemplo, todo dia a gente tem muitas votações importantes. Pelo amor de prez. Mas essa é... Presidente, vou corroborar com essa fala também. Então, uma coisa que o Parlamento não pode ser acusado é de não trabalhar. Durante a pandemia, o Parlamento continuou funcionando e ainda que existam críticas e a crítica sempre é algo válido, mas o Parlamento tem trabalhado muito pelo Estado do Rio de Janeiro e fazendo a sua parte. Com certeza, presidente. Também quero fazer coro a fala do deputado Flávio Serafini, Alexandre Freitas aqui. Essa casa tem sido impecável na resposta que vem dando. Não há órgão no Estado do Rio de Janeiro que não seja alerje, que desde o primeiro dia em que nós definimos que, de fato, estaríamos em estado de pandemia e que essa casa tomaria medidas internas e que auxiliaria no que fosse preciso, fazendo parte do gabinete de crise, inclusive, do Estado, para que nós pudéssemos passar por esse período de maneira muito menos dolorosa. Essa casa tem, inclusive, repassado aos cofres de várias instituições importantes como a Fiocruz, a Universidade Federal, vários institutos de pesquisa para lutarmos contra essa ameaça à vida de todos nós e todas nós. É injusto que se haja discordância? Sim, nós também tivemos, mas injustiça não. Acho que a gente precisa se arvorar, como a gente vem se arvorando, de uma unidade nessa casa para defender o trabalho da Assembleia Legislativa. Nós temos trabalhado, temos trabalhado muito. É só observar aqui, nós não capitulamos nas sessões plenárias. Todos e todas nós aqui tivemos uma produção imensa. A própria CCJ, deputado Márcio Pacheco, presidente da CCJ, tem toda a compilação de todos os projetos votados, aprovados, que passaram pela CCJ e os que nós, nessa legislatura, teremos que apreciar. Ou seja, o que não faltou para nós foi empenho para responder. E se há hoje uma figura, presidente, que tem-se, com muitas brincadeiras, inclusive, chamado de primeiro-ministro desse Estado, é a vossa excelência. Então, assim, a gente também precisa responder em defesa do nosso trabalho. Eu trabalho mais de 12 horas por dia. Talvez tenha deputado e deputada aqui que trabalhe mais do que eu, que, inclusive, em pandemia, vai para espaço público, colocando a sua vida em risco. O que eu discordo, mas, por vezes, a conjuntura nos obriga. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser muito firme em também dizermos quando há críticas à nossa própria atuação, não darmos um passo atrás em relação a isso, mas também na defesa do nosso trabalho. Eu trabalho mais de 12 horas por dia e sei exatamente o que nós temos feito. Toda a nossa equipe, de mais de 30 pessoas, que trabalham, não são funcionários fantasmas, não recebem dinheiro público sem responder, trabalham muito. Então, presidente, eu quero me solidarizar. Votamos contra o projeto, o pessoal foi contra, mas dizer que essa casa não trabalha, que não tem respondido, e que não tem sido célebre no seu trabalho e séria, isso é uma inverdade. Presidente. Deputada Adriana, em seguida, deputado Amorim, Marcio. Presidente, eu queria me pronunciar, já que esse assunto envolveu aqui o partido, a nossa bancada, dizer o seguinte, a gente não, a gente, ao contrário, muitas vezes, reiteradas vezes, nós somos lá, o voto contrário do novo, o voto de abstenção do novo, então, assim, a gente também não tem medo da crítica negativa da mídia, enfim, mas reiterar que eu tenho respondido nas minhas redes, quando houve a crítica ao projeto, que é a mesma, no sentido do que os meus nobres colegas estão falando aqui, trabalhar, a gente trabalha sim, inclusive, fui elogiar o presidente quando trabalhamos na quarta-feira de Cisas, que eu fiquei sabendo aqui na casa que é uma coisa inédita, então, eu sei que os nobres deputados, enquanto eu não assumia meu mandato, trabalharam durante a pandemia, fazer só esse meu, esse meu a parte aqui, presidente, obrigado. Obrigado, Adriana. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero dizer que sou contra esse projeto, vou continuar chamando o Maracanã de Maracanã, pode botar a comissão do cumprase, deputado Mink, para me fiscalizar, porque eu vou chamar o Maracanã de Maracanã. Todo mundo. E fiquei muito chateado com a V. Exª, que sugeriu o nome Rei Pelé ao invés do Zico, como o bom flamenguista que a V. Exª é, deveria ter sido Zico. Agora, essas discussões de méritos fazem parte da democracia, uns são contra, outros a favor, eu acho que democracia é isso. Agora, o que eu não admito, e estou fazendo palavra nesse sentido, é que eu não admito e refuto de imediato qualquer crítica que se faça ao trabalho de qualquer um deputado dessa Casa. O Poder Legislativo tem sido há muito tempo vilão da história, tem apanhado por boa parte da imprensa, que nos sataniza o tempo inteiro. No entanto, eu dou testemunha, a V. Exª mereceu o meu voto para continuar na presidência dessa Casa. Eu sou testemunha do trabalho que a V. Exª vem fazendo, não só sobre o aspecto democrático de permitir a discussão aqui no plenário, coisa que há muito tempo o Parlamento do Rio de Janeiro não vivia. Eu estou vendo um protagonismo da Assembleia Legislativa que há muito tempo, há décadas, o Rio de Janeiro também não vivia. E a V. Exª, não só com espírito democrático, tem conseguido levar os trabalhos dessa Casa com o aval de todos os parlamentares, mas principalmente tem agido com profunda austeridade no que diz respeito aos gastos públicos. É importante deixar claro que a Assembleia Legislativa foi dos três poderes o que mais economizou para o Rio de Janeiro, ao ponto da Assembleia Legislativa poder transferir da economia dos seus recursos, do seu fundo próprio, recurso para muitos municípios, para o governo do Estado, para a Fiocruz, para as universidades, para uma série de ações que o Poder Executivo não teria recurso financeiro de fazer. A Assembleia foi capaz de garantir, inclusive numa pauta que é uma pauta que eu tenho defendido muito aqui que é o concurso público, foi através de recursos da Assembleia Legislativa que nós chamamos inúmeros agentes de segurança pública e que agora a questão do CEAP pode ser resolvida graças ao compromisso de V. Exª em bancar, literalmente, os recursos da Assembleia Legislativa fruto da economia da sua gestão é o salário desses servidores da saúde. Isso sim é trabalhar, sem contar, presidente, para terminar, que essa Assembleia Legislativa sob a sua batuta deu o exemplo e foi a primeira Assembleia do Brasil a iniciar os trabalhos por via remota, foi a maior produção legislativa do Brasil com ações visando não só a preservação de vidas, mas, sobretudo, com um olhar atento para a nossa economia, sem falar do recente aprovado também obra de sua, do seu mandato, agora o auxílio emergencial, que o Rio de Janeiro também sai na frente com uma lei específica para isso, também obras suas. Então, V. Exª, em que pese discussões que são salutares, mas sobre o aspecto do trabalho e da gestão, V. Exª merece o nosso aplauso. Sr. Presidente, antes de passar para o Márcio Pacheco, amanhã, dia 12 de março, faz um ano que eu abri aqui a sessão e convoquei uma reunião com os parlamentares aqui. E lembro também que nós conversamos já no finalzinho de fevereiro, início de março, eu e a deputada Marta para que ela pudesse fazer uma audiência pública, salvo engano, dia 5, foi? Dia 6. 6 de março, eu pedi para que ela pudesse organizar uma audiência para levantar as questões que estavam o mundo inteiro falando sobre o Covid. Então, mas amanhã, especificamente, dia 12, vai fazer um ano daquela reunião que fizemos aqui e naquele primeiro momento fui até criticado porque eu estava sendo alarmista. Qual era a prova que eu tinha de que tinha que parar a Assembleia? E a gente parou ali e fizemos o decreto já para a sexta-feira 13, depois fizemos já a 17, a primeira sessão remota, não paramos um único dia, depois teve deputado que queria, inclusive, parar, nem remotamente fazê-lo. Eu falei, se precisar de ter um parlamentar que seria eu, o parlamento não pode fechar, vivemos dias difíceis e o parlamento tem que funcionar. Então, desde lá, não paramos um dia. Mas é do jogo isso, deputado Marcio. Senhor presidente, primeiro... Só uma observação, presidente, se fosse Gerson um canhotinho de ouro, talvez eu votasse a favor. porém... Ok. Eu gostaria de me escrever também, por favor. Senhor presidente, primeiro, salvo engano, eu posso estar, se eu estiver errado na informação, salvo engano, amanhã também faz um ano do primeiro óbito de COVID. Eu li uma matéria que tratava disso, e vossa excelência, nesse primeiro dia fatídico, instalou nessa casa um ano de muito trabalho. sem entrar em detalhes, primeiro, não só a sociedade, ou mesmo o jornalismo, ou mesmo os parlamentares podem divergir numa matéria, como essa, vossa excelência, foi autor, e que logo depois ofereceu coautoria, eu mesmo fui um dos que pedia coautoria, porque acredito na matéria, achei pertinente, valiosa e importante para o futebol. Há quem divirja, ponto. e isso é da sociedade, esse é o calor da democracia, nenhum problema nisso. Agora, eu queria ressaltar que, ao mencionar esta casa como uma casa que não tem trabalho, só nasceu a CCJ, presidente. Durante a pandemia, foram 1.005 projetos de lei, depois botados nessa casa, que o vossa excelência colocou, e nós encaminhamos com muito trabalho. 1.220 projetos no ano passado, nessa legislatura, nós vamos ter 2.500 projetos já distribuídos da CCJ para que a gente tenha aqui nessa casa um trabalho legislativo. Então, de fato, é muito trabalho, todos os parlamentares aqui trabalham muito nas suas bases e trabalham aqui de forma legislativa. Eu não só quero felicitar a vossa excelência porque tem conduzido dessa maneira, porque se vossa excelência não fosse um exemplo de trabalho, nós não teríamos a quem seguir. E fazemos com cada um dentro das suas bases e dentro das competências que tem aqui. A divergir é propício, mas dizer que não há trabalho não é verdadeiro. Deputado Valdeck, depois de Luiz Paulo. Sr. Presidente, eu também quero aqui me manifestar. Valdeck saiu do gabinete e veio aqui, pediu no Zoom e veio aqui, viu aqui na bloca. Depois da vossa excelência. Não, porque é um tema relevante. Muitos colegas que me antecederam já se manifestaram, mas eu quero aqui dizer que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ocupa hoje, isso vem se consolidando nos últimos três anos aproximadamente, um papel muito importante para pensar o Estado do Rio de Janeiro e para adotar iniciativas que podem contribuir para a superação da crise que a gente enfrenta. Isso é reconhecido em vários segmentos do Estado. Eu falo de um segmento com o qual eu convivo muito, que é um segmento muito crítico, que é o segmento universitário, o mundo acadêmico e a Assembleia hoje é reconhecida como uma interlocutora respeitada por universidades, institutos de pesquisa, programas de pós-graduação, então, assim, realmente se tem uma crítica e as críticas fazem parte da democracia, a gente tem que estar aberto à crítica, mas se tem uma crítica que não cabe ao Parlamento Estadual do Rio de Janeiro é a crítica da falta de trabalho, que nós não temos o que fazer. hoje teve um tema, uma reunião importantíssima, temas sensíveis, vossa excelência vai falar, eu não vou desenvolver, temas sensíveis para o Estado, temas muitas vezes submersos na vida do Rio de Janeiro, que estão afetando a vida de muita gente, como é o caso do tema da tuberculose, vossa excelência vai desenvolver. Então, eu queria fazer esse registro aqui, não posso silenciar, não quero falar só do Zoom, não quero falar ao vivo, ao microfone, porque é crítica às nossas posições, crítica ao conteúdo dos nossos projetos, não tem problema. Agora, criticar um ritmo de trabalho sem precedentes na história do Legislativo Fluminense e provavelmente no Brasil, não é à toa que vossa excelência está sendo cobrado e positivamente para liderar uma reunião de presidentes da Assembleia Legislativa de todo o Brasil. Isso não é pouca coisa, isso deve ter a ver com o trabalho que a gente está fazendo aqui, todas as bancadas nas suas diferentes posições sobre a liderança de vossa excelência. Quero fazer esse registro aqui. Obrigado. Deputado Luiz, seguida aqui na placa. Senhor presidente, se tem algo que realmente me atinge profundamente é injustiça. Talvez por causa do meu arquétipo do Xangô. Eu estou no décimo oitavo ano aqui no Parlamento Fluminense, deputada Mônica Francisco. E chamando de ano, início do ano, a data de 12 de março de 2020, como bem lembrou o presidente, este, contraditoriamente, foi o pior ano foi o pior ano de minha vida como membro da sociedade fluminense brasileira. Agora fica tudo todo ali. e, ao mesmo tempo, o ano mais produtivo da minha vida no Parlamento Fluminense. O ano mais produtivo da minha vida no Parlamento Fluminense. eu poderia ficar aqui, deputada Mônica Francisco, e não estou lendo nenhum papel de memória, dizer duas dezenas de projetos fundamentais para o Estado do Rio de Janeiro, produzido pelo Parlamento entre 12 de março de 2020 e 12 de março e amanhã de 2021. Poderia aqui citar o grande trabalho que foi feito quando foi criada uma comissão conjunta para aprofundar a análise dos gastos da cidade. Deputado Luiz, deputado Luiz, Luiz, congelou. 20 segundos aí, Luiz. O que que eu faço, presidente? Volta a memória 20 segundos. Eu queria só... Descongela, descongela. Eu queria rememorar para dizer que o ano que eu estou analisando é 12 de março de 2020 até o dia de amanhã, 12 de março de 2021. Que eu reafirmo, foi o pior ano da minha vida enquanto cidadão brasileiro e cidadão fluminense no convívio com todas as desgraças que houve nessa pandemia. Mas também, com 18 anos de parlamento, foi o ano mais produtivo da minha vida. e quando eu digo foi o ano mais produtivo da minha vida, agradeço ao parlamento fluminense. e se congela. Deputado Luiz, foi o ano mais produtivo da vida de Vossa Excelência e congelou. Vou passar para o que no aploque e voltamos já. um todo. Parabéns, senhor presidente. Deputado Luiz, já que voltou o seu som, a Excelência falava que foi o ano mais produtivo da sua vida, então para concluir, por favor. Concluindo, senhor presidente, foram mais de duas dezenas de trabalhos fundamentais para a Assembleia. Devastamos a corrupção na área da saúde, fizemos o afastamento do governador envolvido com isso tudo de corrupção na saúde, Wilson Witzel. Aprovamos projetos de grande relevância para botar recursos nos cofres do Estado e, além do mais, a pandemia foi o nosso, a nossa ordem do dia seguidamente e este ano avançamos de uma forma muito firme na questão do auxílio para os menos favorecidos, com a lei já aprovada, agora votando em segundo turno a emenda constitucional que vai definir de onde virão os valores, enfim, um trabalho árduo, árduo e positivo para a sociedade. Então, é necessário, todos os projetos podem ter duas vertentes, uma positiva e uma negativa, isso faz parte da dialética, depende do olhar de cada um e isso faz parte da democracia, a crítica, a contestação, etc. Não faz parte da democracia igualar por baixo todos. Eu reafirmo que este parlamento tem sido profundamente produtivo e a liderança de vossa excelência tem sido fundamental. eu agradeço só nós realizamos deputada Mônica no ano de 2020 111 sessões ordinárias 351 sessões extraordinárias 351 sessões extraordinárias deputada Alexandre vamos estamos vamos cantar vamos cantar já já Luiz vamos cantar a emenda condicional a gente precisa aprovar em segundo turno deixa eu cantar aqui aí eu abro para o deputado o que não aplica e depois o Luizinho porque aí a gente abre o procedimento de votação enquanto isso vamos votando anuncio tramitação ordinária segundo a discussão e a ação do vento se está emendado sujeito a disposições especiais de acordo com o artigo 9 e 2 do regimento interno proposta de emenda condicional número 52 a de 21 de autoria dos deputados André Ciliano Carlos Macedo Flávio Serafine Pedro Ricardo Enfermeira Regiane Alana Passos Renata Souza Valdeque Carneiro Elton José Samuel Malafaia Célia Jordão Eurico Júnior Dionísio Lins Felipe Soares Max Lemos Luiz Paulo Eleomar Coelho Mônica Francisco Bebeto Alexandre Quinoploch Rosane Félix Carlos Mink Subtenente Bernardo Marcelo Dino Coronel Salema Rodrigo Bacelar Rosenberg Reis Marta Rocha Márcio Canella Noel de Carvalho Anderson Alexandre Marcos Miri Léo Vieira Gustavo Schmidt Vandro Família Tia Ju Marcos Vinícius Valdeci da Saúde Valdo César Chico Machado Jair Bittencourt Daniel Librelon Luiz Martins Atila Nunes Marcelo Cabeleireiro Lucinha Lucinha também quero ser coautor Então Lucinha Zaidan Presidente Zaidan Lucinha Zaidan e Pedro Brazão também me pediu hoje Presidente questão de ordem sobre a exerção da constitucional Sim Sim Luiz Está congelando o seu vídeo Luiz Que acrescenta o artigo 98 do ato das disposições constitucionais transitórias e modifica o inciso quinto do parágrafo terceiro do artigo 263 da constitucional atual Em discussão Não há nada que eu quero discutir Em votação Vou abrir o procedimento de votação e aí pode votar no grupo ou presencial porque aí agora com a palavra o deputado Luiz quer uma questão de ordem em seguida Kenoploch e Luiz Martins Aniversário antes do dia de ontem Senhor presidente é que saiu muita matéria errada no jornal nos jornais sobre a redação da emenda constitucional Eu gostaria já que a gente hoje está votando em segunda e que ela recebeu e foi acolhida diversas emendas que pudesse ser lida a relação final da emenda constitucional Ok Vamos lá Artigo 1º Artigo 98 do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e Desigualdade Social FECP Parágrafo 1º Parágrafo 2º Fundo Estadual de Recursos Hídricos Fundri Acrescento o artigo 98 das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro com a seguinte redação Artigo 98 São desvinculados das destinações constitucionais legais previstas 30% da disponibilidade financeira saldo do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e as Desigualdades Sociais FECP e o Fundo Estadual da Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano FECAM ambos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro Parágrafo 1º Os recursos desvinculados nos termos do CAPT deverão ser transferidos à conta única do Tesouro Estadual e serão destinados integralmente ao custeio do programa Supera Rio instituído pela lei nº 9.1 de 2 de março de 21 Parágrafo 2º As vinculações da destinação condicional e legal que se refere ao CAPT deste artigo não se aplica aos recursos decorrentes dos saldos relativos ao ressarcimento de valores a serem depositados segundo determinado por ordem judicial e por termos de ajuste de conduta TAC firmado e assinado no âmbito do Estado no âmbito do Fundo Estadual da Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano FECAM e do Fundo Estadual de Recursos Ídicos especialmente aqueles reservados para aplicação em programas de saneamento básico na forma da legislação estadual artigo 2º modifica-se o inciso 5º do parágrafo 3º do artigo 263 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que passa a ter a seguinte redação artigo 263 parágrafo 3º inciso 5º programas de desenvolvimento urbano integrados aos projetos locais e regional de desenvolvimento que contemplem soluções para os problemas ambientais e locais especial programa de combate à miséria e à fome da ampliação da renda mínima estadual e da manutenção e ampliação dos postos de trabalho formais somente em período da pandemia artigo 3º para a implementação da proposta legislativa de concessão do programa supera-rio durante o exercício financeiro de 21 fica dispensada a observância das limitações legais que acarretem o aumento de despesas a fim de enfrentar a pandemia e suas consequências econômicas e sociais artigo 4º esta emenda condicional entrará em vigor na data da sua publicação e produzirá seus efeitos até 31 de dezembro de 2021 função da pandemia do novo coronavírus período que ficará transitoriamente suspensa a eficácia dos incisos 11 do artigo 95 quanto ao fundo estadual de combate à pobreza e desigualdade social e do artigo 96 quanto ao fundo estadual de conservação ambiental e desenvolvimento urbano FECAM ambos os artigos constantes do ato das disposições condicionais transitórias da constituição do estado do Rio de Janeiro esse é o termo ok obrigado presidente tá claro Alexandre Kinoploch estamos em procedimento de votação senhores parlamentares presidente André Siciliano ontem eu dediquei o dia para fazer a defesa do projeto de voto excelente em diversos grupos diversos grupos que usaram talvez o mesmo discurso que alerje a uma casa improdutiva uma casa que não tem nada para fazer primeiro que eu tenho muito orgulho de ser coautor do projeto infelizmente muitos não entenderam ou outros até deturparam Maracanã continuará se chamando Maracanã por causa da região assim como Moro Virgo ninguém fala que vai no estádio Cifro com o seu escolhido fala que vai no Moro Virgo igualmente o Pacaembu e também o estádio Engenhão que se chama Nilson Santos e antes era João Avelante e também não tem demérito nenhum ao Mário Fico inclusive se chamará será o nome do complexo como um todo o senhor me disse uma vez aliás disse a todos em seus discursos que o senhor não tinha vergonha alguma de ser político e eu me aproprio dessa frase eu não tenho vergonha nenhuma de ser político e tenho orgulho de dizer que nós trabalhamos e muito a gente há mais de um ano não tem uma sessão interrompida por falta de quórum nós votamos tudo o que era para ser votado independente das posições todos com as suas opiniões mas todos trabalhando muito entendendo a necessidade de levar o Rio a frente e como muitos falavam que nós não fazemos nada eu elenquei mais de 20 projetos importantíssimos para o estado do Rio de Janeiro nesses últimos meses no qual ou não sabiam ou não tinham interesse em saber porque a sociedade também no modo geral ela só tem interesse em saber do político seja para criticar mas para entender o que está acontecendo existe talvez uma falta de interesse então eu elenquei mais de 20 projetos mostrando como nós trabalhamos nessa casa se o governador Cláudio Castro hoje consegue dizer que não tinha perspectiva de janeiro e fevereiro de pagar os salários dos servidores e que hoje pode até falar em um certo conforto no caixa ainda mínimo mais certo conforto se deve também a Assembleia Legislativa que fez inúmeros projetos a maioria inclusive de autoria do senhor e do deputado Luiz Paulo no qual nós chancelamos e fomos emanados nessa busca de melhores dias para o estado do Rio de Janeiro então eu gostaria de dizer que eu refuto muitos aqui inclusive diante de tanto trabalho tem dificuldades até pessoais com família e tudo mais mas entendemos que o Rio de Janeiro precisa disso então eu queria dizer com muito orgulho que não nós não somos uns inúteis como alguns disseram dizer que o respeito que muitos pregam inclusive a imprensa também tem que se dar o respeito o que foi feito numa emissão de rasgar um projeto de lei é uma falta de respeito com aqueles que trabalham nessa casa e aliás muitos desses que fizeram isso pedem todo dia respeito então eu queria dizer para o senhor que não só sou favorável sou co-autor mas tenho muito orgulho de estar nessa casa através do meu mandato e tendo aí a liderança do presidente André Siliano que também conduziu todas as diversidades todas as diferenças nessa casa e fez repito há mais de um ano nós não temos uma sessão que é interrompida por falta de colo obrigado presidente deputado Luiz Martins presidente André Siliano hoje assistindo um jornal da emissora de televisão que só traz mensagens ruins não diz as coisas boas eu vi o apresentador daquele jornal e você não precisa de defesa André não é a Assembleia Legislativa é uma Assembleia super produtiva e na inserção desse jornalista ele fala que a Assembleia deveria se preocupar em gerar emprego eu não quero aqui discutir se é o estádio jornalista Mário Filho Maracanã Edson Arantes Nascimento Pelé Zico eu acho que cada um tem um pensamento e vossa excelência colocou o pensamento que até o povo quer descolocar o rei Pelé não tem o direito de rasgar nem fazer críticas injustas por quê? Vossa excelência e toda Assembleia Legislativa pensa assim no desemprego atender os menos favorecidos e reage em Rio é um exemplo claro de que a Assembleia e sob a liderança de vossa excelência foi feita no Estado do Janeiro é desconsiderar o trabalho dos deputados da Assembleia a emissora que ele trabalha é que está mandando funcionar embora a emissora que ele trabalha não paga o financiamento do BNDES então é muito fácil ficar ali julgando quando eles põem jornalista aí dentro da LERJ só para criticar os deputados pegar aquela parte ruim ou levantar suspeitas sem prova eles julgam e condenam eles já começaram agora a mudar de lado em função do vento da Lava Jato que eles foram fundo então essa emissora não tem o direito de criticar a Assembleia Legislativa não tem o direito porque essa Assembleia trabalhou e trabalha falo até para os deputados que tem ligações com essa emissora para defender a Assembleia eles andem aí vejo os projetos eu vejo o Alexandre que não próprio falando o Luiz Paulo todos mostrando o Márcio Pacheco de que foi feito na Assembleia e não tem o direito de jogar a população contra uma Assembleia produtiva digna trabalhadora então essa é a minha indignação senhor presidente dizer que eu sou solidário a vossa excelência o trabalho tem sido exemplar enquanto essa emissora não faz nada a vossa excelência botou 20 milhões na Fiocruz para ajudar a combater essa pandemia esse Covid-19 é isso que eles têm que falar então presidente minha solidariedade toda a Assembleia porque é uma Assembleia produtiva produtiva pensando no emprego no cidadão na segurança do cidadão vossa excelência puxou lá na Feijã a questão da segurança do ato metropolitano então eles sabem disso mas ficam na picuinha eles têm que gerar emprego não mandar funcionário embora do jeito que eles estão mandando senhor presidente é um orgulho ser deputado com vossa excelência sobre a presidência de vossa excelência Assembleia Legislativa Deputado Luiz primeiro agradecer as palavras mas a gente tem sempre que deixar a imprensa porque faz o papel dela mas como envolve paixão que é o futebol a gente tem visto aí algumas críticas como vossa excelência coloca pouco exagerada mas faz parte da democracia e a gente mesmo não concordando como diz aquele famoso ditado mesmo não concordando a gente vai brigar pelo direito deles rasgarem inclusive um projeto de lei nosso mas já já vão fazer reconhecimento paternidade também no ar eu acho que tem o direito eu acho que tem o direito eles tem todo o direito eu não acho que combater o direito deles não mas eles não dão nossos direitos na sua defesa da Assembleia acho que deveria agora dar o espaço para a Assembleia mostrar o que ela produziu de emprego não é só botar aquela questão no ar é isso que eu estou falando eles tem todo o direito mas não tem o direito deles julgarem como eles fazem toda hora a emissora que eu estou falando bem estamos em procedimento de votação a presidência vai fazer a primeira chamada deputada Adriana Baltazar deputado André Correia deputado Atila Nunes deputado Brazão deputado Carlos Mink deputado Charles Batista deputado Chico Machada deputada Dani Monteiro não precisa não obrigada mesmo está aberto Adriana seguindo a orientação do meu partido voto favorável presidente bancada do pessoal vota favorável a emenda condicional número 52 a Daniel Librelon deputado Daniel Librelon deputado delegado Carlos Augusto presidente André Sileno a bancada do PSDB vota favorável vota sim PSDB vota sim deputado Elton Cristo deputado Elton Cristo deputado enfermeira Rejane deputado enfermeira Rejane deputado Eurico Júnior deputado Eurico Júnior, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Poubel, deputado Franciane Mota, deputado Giovanni Ratinho, deputado Jair Bittencourt, deputado Léo Vieira, deputado Léo Vieira, deputado Márcio Gualberto, deputado Márcio Gualberto, deputado Léo, estamos em procedimento de votação, voto sim, deputado Léo Vieira, voto sim, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Miller, deputado Noel de Carvalho, deputado Voto sim, Giovanni Ratinho, voto sim, deputado Noel de Carvalho, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rodrigo Amorim, deputado Samuel Malafaia, eu voto sim, presidente, Malafaia vota sim, deputado Sérgio Fernandes, deputado Sérgio Fernandes, deputado Wellington José, voto sim, presidente, deputado Zeidã, voto sim, presidente, voto sim, ok, Zeidã vota sim, a presidência vai fazer a segunda chamada, deputado Adriana Baltazar, tá sem som, entendi que é favorável, voto favorável, presidente, voto sim, voto sim, obrigada, deputado André Corrêa, acabou de votar no grupo sim, deputado Charles Batista, essa emenda condicional que nós estamos votando agora, segundo turno, onde votamos na terça, quando alcançamos 70 votos, diz o nosso Marquinhos aqui, que isso nunca aconteceu aqui, na história da Assembleia, e a gente espera poder aprovar em segundo turno com número elevado também. Deputado Daniel Librelon, deputado Daniel Librelon, deputado Daniel Librelon, deputado Eliomar, não consta, não consta. Eu voto sim, presidente, voto sim, presidente. Atenção, assessoria. É porque a líder da bancada disse que a bancada por inteiro votava sim, mas eu voto sim. Deputado Elton Cristo, deputado Elton Cristo, deputada enfermeira Regiane, deputada enfermeira Regiane, deputado Eurico Júnior, deputado Eurico Júnior, deputado Eurico Júnior. Deputado Fábio Silva, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Poubel, deputado Felipe Poubel, deputado Jair Bittencourt, deputado Jair Bittencourt, deputado Jair Bittencourt, deputado Márcio Gualberto, deputado Eurico Júnior, presente, vai votar. Deputado Márcio Gualberto, vota sim. Deputado Márcio Gualberto, vota sim. Eurico Júnior, vota sim. Deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Milho, deputado Rodrigo Amorim, presente, vai votar. Voto sim, senhor presidente. Deputado Rodrigo Amorim, vota sim. Deputado Elton, votou no grupo. Vou bater 200. Senhor presidente, vota sim, deputado Elton Cristo. Coloquei lá no grupo também. Votou sim. Enquanto a gente termina a votação, quero chamar a atenção dos senhores parlamentares, senhoras e senhores. Nós, no dia de hoje, realizamos, deputado Marta, uma reunião com uma equipe da Secretaria de Estado de Saúde, com os coordenadores também do município do Rio de Janeiro e da Sociedade Civil Organizada. Nós fizemos uma discussão, estava um presente, deputada Renata, deputado Valdeck, em relação à tuberculose. A Assembleia é a nossa vontade há algum tempo de fazer o enfrentamento a essa doença que é cruel, silenciosa. Então, nós, governo do Estado, governos municipais, vamos fazer tudo para que a gente possa, entre 5 e 10 anos, erradicar a tuberculose do Estado. A Assembleia vai disponibilizar recursos para isso e a gente precisa do comprometimento dos prefeitos das ações do município, que é a atenção básica. Já liguei para alguns prefeitos hoje. Nós já marcamos uma reunião às 11 horas da próxima segunda-feira. Terça-feira, perdão. Que é um grupo técnico e já vamos fazer com os secretários municipais na quinta. Primeiro, vamos reunir Baixada Fluminense, Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e Campos. E Campos, que é onde tem os índices mais elevados. Presidente, tem ligação com as comunidades, não é? É, claro. Por isso que é a atenção básica. Por isso que é a atenção básica. Na Zona Oeste, presidente, também tem um índice muito alto, principalmente nas áreas das favelas lá. Então, por isso a Prefeitura do Rio já esteve presente na primeira reunião, tem muito acúmulo nessa área. O problema é fazer o enfrentamento, que muitos dos doentes começam a fazer o tratamento e param. E aí o vírus fica mais resistente. E o que fizer, o que tiver que fazer, vamos fazer. Busca ativa, fazer doação de cesta básica para quem está, seja no tratamento, vale transporte. Nós vamos fazer o que for possível para que a gente possa enfrentar essa doença. Porque é terrível, silenciosa. E o Estado do Rio de Janeiro é o Estado com o maior número de doentes. Uma palavra da deputada Marta, seguida deputado Rubens Bontempo e Felipe Peixoto. Presidente, eu queria fazer uma ponderação para lembrar aqui que a primeira ação desenvolvida pela Comissão de Saúde no ano de 2019 foi uma audiência pública sobre a questão da tuberculose. Esse tema vem sendo acompanhado pela Comissão de Saúde. Naquela ocasião esteve presente a Fiocruz, as secretarias municipais. Nós identificamos, estou vendo aqui a deputada Mônica, um problema crucial no sistema penitenciário. A Comissão de Saúde fez uma articulação com a Secretaria de Assistência Penitenciária. Então, a nossa ponderação é que temas como esse, que sejam de relevância, respeitando aqui a atuação de cada mandato, mas que essas decisões tenham minimamente a participação dos integrantes da Comissão de Saúde, que vem já debatendo e tem um acúmulo nessa questão. O outro tema é dar à Vossa Excelência um retorno, que hoje pela manhã nós fizemos aqui uma reunião com o deputado Flávio Serafini, a deputada enfermeira Regiane, sobre a questão do hospital Eduardo Rabelo. E vamos fazer uma diligência na terça-feira junto à EMOP, para tentar entender verdadeiramente o que acontece. porque hoje a Secretaria de Saúde foi uma orientação da EMOP para a suspensão das atividades do hospital Eduardo Rabelo. Então, nós vamos ter o imenso prazer de participar, ainda que não em tempo integral, da reunião com a tuberculose, mas lembrar aqui a Vossa Excelência, para que um tema de envergadura como esse da tuberculose, que já está sendo tratado na Comissão de Saúde, quando essa reunião acontecer, possam ser acionados todos os parlamentares que atuam na Comissão de Saúde. Muito obrigada. Deputada Amar. Bem, primeiro, logicamente, que a Vossa Excelência vai estar conosco, vai estar acompanhando. Essa é uma decisão que eu já há algum tempo falo, inclusive já falei com a direção da Fiocruz, já falei publicamente muitas vezes, porque a gente precisa, é uma vergonha, os altos índices da tuberculose no estado do Rio de Janeiro. É uma vergonha. E a gente precisa fazer tudo, porque isso é vontade de fazer e comprometimento de fazer. Quem foi prefeito como bom tempo sabe que quando você enfrenta, pode faltar dinheiro, mas se tiver vontade, você faz, você realiza. Então, Vossa Excelência vai pilotar a reunião na próxima semana, mas essa coisa a gente já veio falando há muito tempo e Vossa Excelência estava na mesma hora, numa reunião com a Secretaria de Estado também de Saúde. Então, a Excelência tem todo o nosso respeito e vai conduzir, através da condição de saúde, esse programa. Deputado, bom tempo. Depois, Felipe. Eu só queria acrescentar, primeiro, parabenizar pela iniciativa do André, do Marta, conduzir esse tempo, porque, afinal de contas, a gente precisa enfrentar esse problema e dar o diagnóstico correto porque a tuberculose no estado do Rio de Janeiro passou a ter índices altíssimos em relação à média nacional. Então, a gente sabe muito bem que houve um empobrecimento muito grande no estado do Rio de Janeiro, um aumento do abismo social que a gente precisa debater e a coragem de fazer esse debate. A população ficou mais pobre. A questão da pandemia não só deixou de lado os pacientes de tuberculose, mas também os outros pacientes, principalmente os oncológicos, no segundo plano, no segundo patamar. Existe uma necessidade de se rearticular na rede pública de saúde como um todo, principalmente para as suas instâncias, tanto a nível estadual como a nível municipal. A questão é multiprofissional, já está comprovado isso, não adianta somente o médico atuar que não vai conseguir curar a tuberculose, tem que ter realmente a adesão. O grande problema da tuberculose, hoje em dia, é a resistência, realmente, aos antibióticos e a gente tem que garantir essa adesão. E tenho certeza que as ações a nível das estratégias da saúde da família são necessárias para que a gente possa garantir o matriciamento. A gente precisa colocar lá dentro, dos postos de saúde, os profissionais que estejam treinando também, os profissionais que estão lá na ponta para poder fazer o tratamento correto, para poder fazer o acompanhamento até a negativação desses pacientes. e eles deixarem de serem transmissores. Um parabéns a todos vocês, me coloca à tua disposição, marca à tua disposição também para poder aprofundar essa discussão. Presidente, eu queria saber se a reunião de terça-feira... Já, 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 Leomar. Vamos ouvir o que está escrito, depois Mônica também vai falar. Felipe, Flávio, Leomar e Mônica. Presidente, depois, falar depois do médico, ex-prefeito Rubens Bontempo, é difícil complementar mais algum assunto. Mas, assim, queria parabenizar a Vossa Excelência pela essa iniciativa e repetir uma frase que a Vossa Excelência utilizou mais de uma vez. É uma vergonha o Rio de Janeiro ter os indicadores que tem com relação à tuberculose. E é importante essa rede que nós temos de atenção básica, que ela possa estar focada no cuidado desse paciente. e é importante também quando a Vossa Excelência fala da busca ativa, essa busca ativa não só nas pessoas que têm onde morar, mas nós temos uma grande parte da população de rua das nossas cidades que tem dificuldade no tratamento. E aí, a gente precisa de uma rede hospitalar de baixa complexidade. e aí a deputada Mata Rocha coloca aqui a questão do Adorno Rabelo, que é uma unidade de cuidados paliativos que pode receber esse paciente que muitas vezes tem que ficar internado para tomar remédio. Nós temos, por exemplo, o Hospital Oriparreiras, em Niterói, que é referência ao tratamento de tuberculose e que precisa de melhorias, precisa de atenção. Nós temos, por exemplo, hospitais que foram fechados, que cuidavam de tuberculose, que no passado tinham uma necessidade de internação. Hoje, graças a Deus, essa necessidade não existe tanto. O tratamento ambulatorial resolve, mas essas pessoas que vivem nas ruas precisam de internação, precisam ter aonde se alimentar, aonde dormir para ter alguém de perto acompanhando o tratamento dessas pessoas. Então, parabenizar a Vossa Excelência e me colocar à disposição, porque é um tema realmente relevante e que precisa ser tratado com o enfrentamento a essa causa do nosso Estado. Obrigado, presidente. Antes de eu passar a palavra para o Flávio Serafini, estão inscritos Eleomar, Mônica e agora Samuel. Quero saudar aqui o prefeito de Alambari, de São Paulo, João Paulo Carioca, que é nosso amigo do Estado do Rio de Janeiro, foi ser prefeito lá no Estado de São Paulo. Seja bem-vindo. Deputado Flávio, em seguida Eleomar, Renata, senhor presidente. Renata, Valdeque e Lucinha. Não, me pulou, presidente. Eu estou antes da Renata. Samuel, ok. Beijo. Flávio. Presidente, em primeiro lugar sobre essa questão da tuberculose, é importante destacar também a importância de se olhar para o sistema prisional, que tem sido um foco de transmissão, de surto da tuberculose no Estado do Rio de Janeiro, muito preocupante. Assim como também é preocupante, a gente começou a receber informações de que nas últimas semanas houve um aumento brutal do número de casos de COVID dentro do sistema prisional. As autoridades de saúde têm que estar atentas para que a gente não acabe vivendo mais um capítulo dessa tragédia que a gente está vivenciando com o COVID-19 em todo o Brasil. E segundo ponto, senhor presidente, trazido aqui pela deputada Marta Rocha, que eu quero também comentar, é a situação do Hospital Estadual Eduardo Rabelo. Vossa Excelência ontem fez uma reunião com o Secretário Estadual de Saúde, estivemos eu, a deputada Marta Rocha, a deputada enfermeira Regiane. Eu quero reiterar o que eu tenho convicção, a partir do que eu tenho lido, dos relatos que eu tenho ouvido dos servidores e da vistoria que eu fiz no próprio hospital. Há uma decisão política por trás do fechamento dessa unidade. Eu tenho lido todos os laudos, li o laudo da EMOP, li o laudo da Defesa Civil da Cidade do Rio de Janeiro e agora estou concluindo aqui a leitura do laudo da Vigilância Sanitária. Não há o apontamento de elementos que comprometam o funcionamento das alas A e B do hospital que tem capacidade para oferecer juntas mais de 60 leitos. Todos os laudos falam que não há risco de ruína, não há risco de comprometimento geral, de desabamento. Mesmo assim, a Secretaria de Estado de Saúde fez uma opção por fechar o hospital para reformá-lo. Eu não consigo entender essa opção ser feita em plena pandemia quando o Brasil inteiro está vivendo com a falta de leitos. Nesse momento, o Estado do Rio de Janeiro é um dos únicos da Federação onde os casos ainda não voltaram a disparar, mas todos os especialistas dizem que vai voltar a disparar nas próximas semanas porque o quadro é generalizado. Passamos dos 2 mil casos por dia o que ainda não havia acontecido nessa pandemia. Eu não consigo entender nesse momento se fechar 70 votos 60 leitos. 70 votos, parabéns, aprovamos aqui essa iniciativa de Vossa Excelência viabilizando o auxílio emergencial no Estado do Rio de Janeiro. Uma resposta, presidente, responsável para a pandemia. É o que a gente quer cobrar da Secretaria de Saúde no caso do Hospital Eduardo Rabelo. responsabilidade num momento de pandemia para fechar uma unidade hospitalar que é a única referência no atendimento à pessoa idosa no Estado do Rio de Janeiro, que pode ter retaguarda, que tem cardiologista, que tem ortopedista, pode ser retaguarda para outras unidades hospitalares que estão atendendo Covid, que estão saturados, tem que ter realmente um elemento que mostre que o hospital está em risco e está colocando a população em risco. o que até agora não apareceu e ninguém conseguiu sustentar. Por isso, a gente segue firme cobrando um posicionamento de por que essa opção de fechar o hospital Eduardo Rabelo. Deputado Eleomar, depois Mônica, Samuel, Renata, Valdeque e Lucinha. Pedir para que a gente possa ser breve, depois deputado Eurico. Eleomar. Presidente, eu vou ser breve. Primeiro, eu queria dizer que a iniciativa de enfrentamento à questão da tuberculose, com cronograma, inclusive definido, comissão formada para conduzir os trabalhos de fim desta doença, louvar. Mereço os parabéns a essa iniciativa vossa excelência. Mas o que eu queria mesmo saber era se essa reunião da terça-feira com todos os secretários de saúde do Estado, é isso que eu quero saber. Ok. Deputada Mônica. Obrigada, presidente. Não deu para ouvir, não, a minha pergunta? Eu queria uma resposta. Quer que eu responda? a pergunta, presidente? Por favor. Deputada Eliomar, eu estive presente na reunião, é uma reunião que carece também de um esforço coletivo dos deputados e das deputadas, acho que é um tema, sim, muito importante, e claro, tivemos ali a presença de representantes da Secretaria Estadual de Saúde, assim como representantes da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro e membros da sociedade civil, inclusive ligados a Fiocruz. Então, a gente conseguiu fazer um encontro importante, que é um encontro prévio para a formulação de uma política pública que será muito abrangente, a gente sabe que a tuberculose tem esse elemento central da miserabilidade e da pobreza, ou seja, a tuberculose é um assunto caro para as favelas e para as periferias, ainda mais em plena pandemia, uma pandemia que traz riscos respiratórios, comprometimento dos pulmões, inclusive. Então, nesse sentido, a reunião segue aí na próxima semana, vai ser no Alerjão, então vou dar detalhes porque a deputada Marta Rocha já perguntou aqui, então será na terça-feira às 10 da manhã e na quinta-feira às 17 horas com representações de alguns municípios citados aqui pelo senhor presidente, Itaboraí, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Campos, enfim, alguns municípios que já têm dados estatísticos que comprovam o comprometimento dessas cidades com relação à tuberculose. É isso, seu presidente. Ok. Deputada Mônica, por favor. Obrigada, presidente. Primeiro celebrar enquanto membro da Comissão de Saúde mais essa tarefa que a gente vai tocar nesse processo e parabenizar a casa mais uma vez que na esteira do que havíamos falado logo no início da sessão mais uma vez se coloca como protagonista nesse processo e também um importante interlocutor com setores cruciais da sociedade. Acho que o deputado Rubens Bom Tempo como médico e também como pessoa extremamente inteirada sobre o assunto sabe que a gente precisa também atacar as determinantes sociais. Nesse momento de pandemia pensar nas condições de moradia nas condições de acessibilidade dessa população fortalecer inclusive o processo da clínica de rua popularmente assim chamada que faz todo o acompanhamento levantamento sistemático da população em situação de rua sobretudo usuários e usuárias de crack que estão ali numa situação na maioria deles também acometidos com a tuberculose e que são de fato uma população que precisa de um acompanhamento muito sensível a vigilância em saúde no sentido da tuberculose é fundamental e a gente teve um impacto disso vale lembrar aqui no município do Rio de Janeiro com a demissão de mais de 5 mil agentes técnicos de saúde no início do ano de 2020 nós falamos muito aqui inclusive acompanhamos muito de perto esse processo então acho que essa é mais uma iniciativa que coloca essa casa no lugar de extremo compromisso com a vida acho que nesse momento a temática dessa casa é a defesa incondicional da vida que a gente está falando nesse processo que vai atuar não só irrigando com o fundo da Alerje ações da Fiocruz e outras instituições através das próprias secretarias das suas equipes dos municípios entendendo a centralidade de nós tentarmos sanar esse problema que é histórico mas que ele não é só de saúde falava muito bem o deputado Rubens Bontempo as determinantes sociais tem que ser trazidas para esse debate para esse diálogo é impossível combater a tuberculose sem fazer um diálogo com a Secretaria de Urbanismo e com a Secretaria de Habitação não se faz combate à tuberculose sem um diálogo fino com a CEDAI e com a Secretaria de Planejamento quem toca a questão do acesso à água por exemplo então não é uma ação que seja estrito senso da saúde ela é prioritariamente da saúde mas ela precisa ter uma amplitude então essa é a minha parabenização e também a minha contribuição nesse sentido para que a gente possa garantir no âmbito municipal que haja a buscativa como a Vossa Excelência falou mas é preciso que se faça uma ação coordenada sem essa ação coordenada claro pois não óbvio não só para resumir mais ou menos tudo essa questão da tuberculose deputada é a questão de vínculos a gente precisa restabelecer nossos vínculos com o povo com os mais pobres com aqueles que mais necessitam eu não tenho dúvida que essa questão da pandemia fez com que esse abismo aumentasse muito mais que eles ficassem muito mais distante do poder público e não só do poder público mas também das suas demandas do seu cotidiano ser muito sério eles perderam até referências então a gente precisa restabelecer vínculo com certa urgência porque senão a gente vai perder uma geração inteira e não é só o caso da tuberculose como já coloquei os pacientes oncológicos todos aqueles que ficaram para trás na fila estão ficando para trás cada vez mais e a população mais pobre que precisa do SUS que são os doentes a população mais vulnerável são os pobres e os doentes aqueles que precisam mais do poder público então é reestabelecimento de vinho de uma maneira geral e essa sim é uma responsabilidade de todos nós das ações intersetoriais da articulação que tem que haver é isso muito obrigada presidente acho que com esse complemento eu acho que a palavra não já estou concluindo estou agradecendo a oportunidade da fala e dizer que a questão central nesse processo é a intersetorialidade sem ela não se combate tuberculose obrigada deputado Rubens Bontempo e médico também deputada deputado Samuel em seguida Renato senhor presidente colegas deputados deputadas é importante também citar o trabalho ao longo de 120 anos da fundação Ataúfo de pau Paiva que faz a vacina contra a tuberculose estou vendo aqui informações dessa entidade que o Brasil está entre os 20 países com maior carga de tuberculose do mundo com cerca de 72 mil casos novos casos por ano e 4 mil e 500 mortes pela doença e os estados mais atingidos são justamente o Rio de Janeiro e Amazônia essa fundação ela produz essa vacina que a gente não precisa importar então tem que nesse contexto em que se vai tratar do assunto tem que convidar o pessoal da PAP para participar e ver se eles precisam também de algum reforço para manter ou aumentar essa produção de vacinas contra a tuberculose a famosa PCG Deputada Renato Obrigado Deputada Salão Senhor presidente ressaltar aqui quando o senhor se coloca na vanguarda de um processo tão fundamental que pode salvar vidas no estado do Rio de Janeiro não foi diferente quando o senhor se propôs a construir a possibilidade de um aporte financeiro a Fiocruz e oferecer assim o combate e o enfrentamento a pandemia nas favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro em breve sairá um edital com esse tema o que é fundamental e importante mas vossa excelência também sai na vanguarda quando se preocupa em acabar em eliminar a tuberculose no estado do Rio de Janeiro e essa reunião de hoje foi super importante senhor presidente porque compreendemos que a tuberculose é uma doença ligada diretamente à pobreza à miséria então nós nos disponibilizando rapidamente assim como a gente já havia tratado nesse grupo mesmo que trouxemos aqui para que o senhor pudesse conversar com relação ao enfrentamento à covid nas favelas nós conversarmos conversávamos ali esse plano de enfrentamento também à tuberculose então esse processo é constante é importante que a LERJ se disponha a estar nesse caminho nós vamos lançar agora em breve vai ser instaurada a comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza e nós estamos nos propondo senhor presidente a fazer essa busca ativa a ir nos territórios a construir uma possibilidade eu achei que o nosso deputado o médico o bom tempo trouxe algo que é essencial nessa construção é recuperar vínculos reestabelecer vínculos com a população mais pobre com a população que hoje está em miserabilidade ainda maior diante de uma pandemia de uma crise econômica de uma crise sanitária e humanitária então senhor presidente nos colocamos todos juntos e unidos construindo a possibilidade de saída com dignidade humana para as pessoas em especial que vivem nas favelas e nas periferias obrigado deputado Valdeck presidente eu acho que a reunião de hoje de manhã que vossa excelência resumiu muito bem é talvez uma das melhores respostas ao que nós estávamos discutindo mais cedo quando começamos a sessão eu fico pensando e perguntando quem no Rio de Janeiro hoje está pensando em investir dezenas de milhões de reais com a perspectiva de erradicar tuberculose em 5, 10 anos quem está liderando esse movimento é a Assembleia Legislativa muito importante destacar e aí apareceram questões Renata muito importantes já trazidas aqui pelo Bom Tempo pela Mônica em primeiro lugar acho que é importante destacar essa é uma doença que tem um corte socioeconômico muito concreto sofrem muito os pobres aqueles que moram em áreas populares no sistema prisional como lembrou aqui o Flávio e eu fiz a discussão na reunião então tem um corte de classe um corte socioeconômico muito claro ao mesmo tempo é importante lembrar o seguinte que nos territórios de favela nos territórios periféricos já é um trabalho que vem sendo feito pela sociedade civil André e a gente vai ter que encontrar uma maneira na forma da lei também de prestigiar porque são coletivos que trabalham muito tempo muitas vezes sozinhos sem a presença do poder público trabalhando com informação com conscientização com orientação a quem está sofrendo com a doença então é muito importante ressaltar e ao mesmo tempo isso também apareceu na nossa reunião o papel da comunidade acadêmica seja do ponto de vista do investimento na pesquisa seja do ponto de vista da formação isso falou hoje muito na reunião da falta de pessoal qualificado e comprometido para enfrentar a tuberculose seja do ponto de vista de nós pensarmos num programa de estágios estagiários de medicina de enfermagem de áreas da saúde que possam ajudar a suprir as unidades que trabalham no enfrentamento da tuberculose então seja em relação ao revigoramento da educação básica particularmente as unidades dos programas médicos de família que estão entranhadas nas comunidades e os hospitais de referência o Santa Maria e havia um debate deputada Marta Rocha momentaneamente não está aqui mas está e está voltando ao plenário daqui a pouco fizemos uma grande audiência pública nesta casa da comissão de saúde para tentar conter o ímpeto do governo de fechar o hospital Santa Maria o Ariparreiras em Niterói deputado Márcio Pacheco são 15 vagas apenas 15 leitos 13 no Santa Maria e 2 no Ariparreiras para pacientes de tuberculose no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro é o primeiro estado do Brasil em número de tuberculose resistente aquela que não é curada de todos os casos do Brasil 30% estão aqui no Rio de Janeiro então considero que a Assembleia deu um passo gigantesco articulando as prefeituras começando com a Baixada com a capital Niterói São Gonçalo Campos e Itaboraí onde tem os principais indicadores e ao mesmo tempo lembrar da importância estratégica da sociedade civil e dos coletivos que nos territórios populares já vem fazendo esforço próprio e que agora podem ser impulsionados é um dos temas estratégicos da saúde pública e do desenvolvimento do Rio de Janeiro enfrentar a tuberculose que o Rio de Janeiro infelizmente é um dos campeões nacionais deputada Lucinha rainha da Zona Oeste Bem, eu queria primeiro parabenizar todos aqueles que usaram a palavra e me referindo com um carinho especial ao deputado Rubens Bontempo que colocou com clareza que a tuberculose é uma doença da pobreza eu quando criança eu tive tuberculose me tratei num posto de saúde perto da minha casa meus pais me levaram para me tratar eu e mais dois irmãos é uma doença da pobreza nós vamos encontrar essa doença vai ser nas periferias vai ser nas favelas e por muitas vezes por falta de da presença do poder público essa doença acaba se alastrando queria aproveitar para dizer aos novos deputados que eu estive só um instantinho deputado Eurico continua só um minutinho presidente eu até queria pedir aqui que os deputados entendessem todas as vezes que pedem água na zona oeste problema de esgoto sanitário saneamento básico estou sempre atento visitando vistoriando cobrando reclamando de tanto receber denúncia do morro Santa Marta que lá não tem água que é um absurdo eu estive lá no Santa Marta que diferentemente da minha região que é a zona oeste que é uma área que é dominada por um segmento lá no Dona Marta é o tráfico e eu fui lá porque eu fui lá para resolver tentar ajudar a resolver o problema da falta d'água mas antes eu fiz meu dever de casa eu fui ao presidente da CEDAI levei uma comissão de moradores discutimos o tema vi de perto a questão do reservatório verificamos que a elevatória só tem uma bomba a bomba auxiliar não funciona então para demonstrar que lá no Dona Marta pelo que eu vi deputada da Cileno não é só a questão da falta d'água a questão da ventilação a falta da ventilação a falta de moradia de moradia adequada ali ajuda a proliferar a tuberculose encontrei alguns moradores colocando com clareza disso que o saneamento é a tuberculose que mais atinge a população das favelas isso está dizendo a favela da zona sul e queria aproveitar a oportunidade para aqueles que falaram do hospital Eduardo Rabelo eu conheço o hospital Eduardo Rabelo desde garota o hospital Eduardo Rabelo está no estado de geriatria que na gestão do Marcelo Alencar como governador existia antes a intenção de fechar aquela unidade e eu me recordo que meu pai meu falecido pai lutou para que as portas do hospital Eduardo Rabelo ficassem abertas e o hospital está lá é um hospital antigo muito antigo a estrutura do hospital a parte da caixa d'água que tem que ser revista nós conseguimos no passado eu me recordo que eu ajudei a iniciar reforma de algumas salas de enfermaria depois eu me afastei porque era tanta roubalheira o deputado Andaciliano era tanta sacanagem dentro daquele hospital do Eduardo Rabelo que eu me afastei que eram serviços que eram atestados e que não eram prestados então eu como deputada Lucinha me afastei e aí a direção que veio às outras aí eu não sei o que aconteceu então a situação do hospital é a seguinte os funcionários que estão lá eles eram do IASERJ é bom buscar essa história todos eles eram do IASERJ quando foi fechado o IASERJ na gestão do Sérgio Cortes todo mundo que era do IASERJ foi para onde? lá no Eduardo Rabelo longe pra caramba foram todos pra lá e aí foram mal utilizados muitos ficaram e muitos até se perderam ao longo do tempo tem um hospital que a estrutura física dele não é ruim o grande problema ali é a caixa d'água a parte de reservar água que não tem ela está com um problema estrutural que realmente ela pode romper mas nada impede do hospital funcionar eu acho que aí por falta queria falar até com o Márcio Pacheco que o Márcio Pacheco fosse lá vistoriar como o deputado estadual ele é líder do governo fosse lá ver que os demais deputados se interessarem também que o problema do hospital Eduardo Rabelo é o problema da caixa d'água é da infraestrutura porque o hospital Eduardo Rabelo não tem estação de tratamento de esgoto do Coronel Salema como é que você tem um hospital pra tratar uma quantidade significativa de idosos se você não tem uma estação de tratamento de esgoto se esgoto é jogar diretamente na drenagem que tem que ser resolvido esse problema por que que não foi feito mas investido em outras coisas então eu gostaria muito eu me lembro que eu estive aqui na assembleia junto com a assessoria do deputado André Siliano que tinha uma comissão de funcionários de exército do hospital Eduardo Rabelo que era oriundo do exército pedindo pra falar com o presidente lamentavelmente na terça-feira eu não consegui vir à casa cheguei e tive que sair rapidamente problemas na zona oeste mas eu me comprometi de ajudar mas eu queria ajudar mas de forma transparente que a gente jogasse limpo o hospital pode funcionar agora tem que resolver a questão do reservatório de água agora a parte das enfermarias pra concluir pra concluir a parte das enfermarias deputado André Siliano dá pra funcionar infelizmente no passado na época do secretário esse que foi preso Edmar né e os outros Gabriel e toda essa turma toda utilizavam aquele hospital como ponta pra armazenar materiais que foram comprados que não tinham utilização estão lá jogados até hoje muitos deles estão lá trancafiados material que foram comprados com dinheiro público e que não chegou nas unidades que não chegar porque priorizaram construir os hospitais de campanha então a verdade tem que ser colocada com clareza é um hospital que dá pra atender dá mas precisa resolver a questão do castelo e a questão do tratamento de esgoto obrigado presidente Eurico e vamos a segunda sessão senhor presidente eu queria em primeiro lugar comunicar que nós estamos recebendo a visita do ilustre vereador o mais jovem de Paraíba do Sul André Salgueiro ele é da região de Queima Sangue distrito de Paraíba do Sul veio aqui reivindicar algumas melhorias para o bairro protocolou dois ofícios André nós vamos encaminhar com todo carinho vamos levar o DR e vamos se Deus quiser o governo do estado vai poder atender esse pleito teu é uma honra te receber aqui na Assembleia também estamos recebendo senhor presidente Carlos Eduardo do Qualifica Chatuba que sábado agora dia 13 vai formar uma turma de 100 cuidadores de idosos 100 cuidadores de idosos e veio aqui reivindicar água para a Chatuba nós apresentamos hoje uma indicação para que a CEDAI possa fazer o estudo não é uma coisa grande é uma coisa pequena mas ele encaminhou todas as ruas fizemos toda a explanação eu gostaria de pedir ao senhor que essa indicação pudesse ser publicada no diário oficial para que o senhor pudesse encaminhar o presidente da CEDAI e poder solucionar esse problema da Chatuba eu vou encaminhar depois o nosso presidente na última sessão nós botamos aqui a mudança do nome do estádio do do campo do estádio não do estádio do campo de futebol do Maracanã botamos o nome de Rei Pelé uma homenagem ao maior atleta do século o maior jogador eu tive a honra de ver o Pelé jogando até tive a honra de ver o Pelé jogando com a camisa do Flamengo um tempo um tempo pela seleção brasileira no jogo Flamengo seleção brasileira e outro tempo jogando no manto sagrado do glorioso Flamengo eu estava no Maracanã com mais 180 mil pessoas nesse dia foi encantador e a imprensa atacou bastante a casa dizendo que a casa tinha muita coisa para discutir e não era para discutir esse tema mas no mesmo dia senhor presidente pela primeira vez na história dessa casa uma PEC foi aprovada com 70 votos e a imprensa não deu nenhum 20 avos de atenção a esse feito histórico da Assembleia que hoje pela segunda vez consegue 70 votos eu queria aqui parabenizar o presidente a mesa e todos os deputados da casa os 70 que aprovaram essa PEC da mais alta importância para o povo pobre do estado do Rio de Janeiro e a imprensa se pudesse dar pelo menos uma notinha a favor mostrando que aqui a gente discute todos os temas como estamos discutindo a tuberculose também aqui a gente discute tudo e é muito importante porque nós não tiramos o nome de Mário Neto Mário Filho do estádio não tiramos o complexo do Maracanã porque ele lutou para que o estádio fosse feito ali mas o estádio ele é composto do complexo como falou o deputado Luiz Paulo do ginásio do Célio de Barros do estádio de natação do parque aquático Júlio de la Mare e do campo de futebol que agora chama Rei Pelé e para finalizar senhor presidente eu precisava da sua ajuda a gente está vendo que está faltando UTI em todo lugar lá em Vassouras o hospital Eufrase Teixeira Leite está com 10 UTIs prontas prontas para botar para funcionar amanhã o hospital recebeu uma verba por ser filantrópica ter o certificado de filantropia e ser uma santa casa recebeu uma verba de 1 milhão e 200 do Ministério da Saúde só que essa verba veio via Prefeitura e em abril do ano passado vai completar um ano esse mês e a Prefeitura ainda não repassou esse 1 milhão e 200 o hospital já apresentou todo o plano de ação já foi aprovado pela Secretaria de Saúde da Prefeitura e o Prefeito não disponibiliza o dinheiro para o Eufrásia e o Estado lá tem capacidade para 30 30 CTI já temos 62 no Hospital e Escola seriam mais 30 para atender toda a região sul-fluminense Pati, Miguel Pereira Paraíba tudo nós estamos com Paraíba lotado estamos com todos aqueles municípios lotados teria oportunidade de mais 30 então eu queria que a Casa ajudasse a gente convenceu o Prefeito lá eu disputei a eleição essa última contra ele e por eu ser aliado ser amigo da equipe do Eufrásia ele não quer repassar esse recurso para que ele esqueça Eurico Júnior que ele pensa em todos os mortos que estão acontecendo naquela região hoje mesmo em Vassoura nós perdemos a professora Jussara uma grande perda para a educação não só de Vassoura mas do Médio Paraíba e do Centro Sul Fluminense senhor presidente me ajude nesse convencimento do Prefeito o senhor tem influência lá para que ele libere esse recurso e que o Eufrásia possa disponibilizar os 30 leitos de UTI para atender toda a nossa região muito obrigado deputado Eurico eu vou ligar para o Prefeito e vou ligar também para o governador tratando dessa questão dos leitos não é o Frase eu conheço bem o Eufrase muito obrigado senhor presidente e como diz o poeta o New York Times não deu uma linha e a BBC de Londres nem uma palavra a presidência proclama o resultado votaram 70 senhores parlamentares a PEC 52A foi aprovada por unanimidade pela segunda vez na história 70 votos em uma PEC vai a promulgação nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária a mesma está encerrada havendo número legal e sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a segunda sessão extraordinária e a presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na quadragésima primeira sessão extraordinária que iniciada às 15 horas e 4 minutos encerrou-se às 16 horas e 42 minutos lida e aprovada a ata passa a segunda sessão extraordinária do dia 11 de março de 2021 anuncio em regime de urgência em votação a discussão única projeto de lei 3047 de 17 de autoria dos deputados Sidinha Campos doutor Juliana Nelly Lucina Nivaldo Molim que altera a lei 2831 de 13 de novembro de 97 na forma que menciona parecer da comissão de concessão de justiça pela condicionalidade com emenda obras públicas favoráveis com a emenda da CCJ orçamento favorável relator do deputado Jorge Felipe Neto Márcio Pacheco e Márcio Pacheco dependendo de parecer das comissões de concessão de justiça de obras públicas e orçamento às emendas de plenário para emitir parecer pela comissão de concessão de justiça presidência designa o deputado Rodrigo Amorim senhor presidente o parecer é favorável a emenda número 3 e favorável com subemenda aglutinativa as emendas 1 e 4 contrário a emenda 2 concluindo por substitutivo e requerendo a redação final de redação presidência da EFL e de vossa excelência pela comissão de obras públicas deputado Vandro Família deputado Vandro Família deputado presidência designa o deputado Rodrigo Amorim acompanhe o parecer da CCJ presidente pela comissão de orçamento deputado Rodrigo Amorim acompanhe o parecer da CCJ presidente os pareceres emitidos em votação substitutivo da CCJ conforme a final de redação se os que aprovam permaneçam como estão aprovados vai autógrafo presidente eu queria fazer declaração de voto ao final por favor anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 2326 de 2020 de autoria de deputado Carlos Caiado dos deputados Carlos Caiado Chicão Bulhões e Renan Ferreirinha que dispõe sobre o conselho estadual de proteção de dados pessoais e da privacidade com a finalidade de auxiliar a administração pública estadual na conformidade com a lei geral de proteção dos dados e da outras providências pareceres da comissão de constituição e justiça pela condicionalidade com emendas defesa dos direitos humanos e cidadania favorável de ciência e tecnologia favorável de economia indústria e comércio favorável de orçamento favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça relatores deputados Marcio Pacheco Renata Souza Valdeque Carneiro Valdeque Carneiro e Marcio Canella para emitir pareceres pela comissão de constituição e justiça pendendo de pareceres das comissões de justiça e defesa de direitos humanos ciência tecnologia economia e orçamento as emendas de plenário para emitir pareceres deputado Rodrigo Amorim seu presidente favorável as emendas número 3 e 5 favorável com subemenda emenda 1 favorável com subemenda aglutinativa as emendas 4 e 6 e pela prejudicabilidade da emenda 2 pela emenda 1 da CCJ contrário as demais emendas concluindo por substitutivo e requerendo forma final de redação senhor presidente presidência defere pedido de vossa excelência pela comissão defesa dos direitos humanos deputada Tani senhor presidente muito obrigado o parecer do projeto o projeto ameritório cria um conselho respeitando inclusive a paridade da sociedade civil as duas emendas elas vêm no sentido de aperfeiçoar e adequar o projeto emenda 1 no sentido de adequar o projeto autorizativo entendendo que parte da competência vai para o poder executivo e a emenda 2 no sentido de normatizar na técnica adequada da gramática então parecer favorável as duas emendas pela comissão de ciência e tecnologia deputado valdeque carneiro favorável dos termos do substitutivo da ccj pela comissão de economia deputado valdeque carneiro favorável nos termos do substitutivo da ccj pela comissão de orçamento deputado rodrigo amorim acompanha o parecer da ccj senhor presidente a presidência chama atenção da bancada do pt da líder deputada zeidan que ficou prejudicada o destaque a emenda modificativa número 1 que ela foi acatada com subimento os pareceres emitidos em votação substitutivo da comissão de concessão de justiça conforme o final de redação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a autógrafo em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 4182 de 18 de autoria do deputado Atila Nunes que cria o selo de produtos de origem quilombola provenientes de áreas já reconhecidas ou em processo de reconhecimento pareceres da comissão de concessão pela legalidade de agricultura pecuária política rural agrária pesqueira favorável de assuntos municipais desenvolvimento regional favorável de trabalho legislação social e seguridade social favorável de economia do comércio favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputado Luiz Paulo João Peixoto Carlos Macedo Mônica Francisco Renan Feirinha e Márcio Canella em discussão para discutir presidente deputado Flávio Serafini para discutir já adiantando que o projeto recebeu oito emendas e vai retornar às comissões senhor presidente deputados deputadas o projeto do deputado Atila Nunes é um projeto interessante visa a certificação dos produtos de origem quilombola para que eles possam ter valor agregado possam circular num circuito mais amplo sendo reconhecido pela sua origem uma origem nas comunidades quilombolas comunidades negras descendentes descravizados nesse país que foi marcado por essa violência então é uma iniciativa importante que pode contribuir para fortalecer o comércio de produtos de origem quilombola eu sugeri a bancada do pessoal apresentou algumas emendas que eu queria apresentar inclusive para o autor da proposta a principal delas é no sentido de incluir no processo de certificação o processo de certificação participativa por que? porque a gente não pode colocar simplesmente na mão do estado uma espécie de controle sobre o que é o que não é a comunidade quilombola quando na verdade a atribuição na definição e na demarcação dos territórios quilombolas ela parte de órgãos do governo federal ademais a gente tem no processo de certificação de produtos orgânicos no Brasil uma brecha que é muito interessante e democrática que é a possibilidade da certificação participativa ou seja além do próprio estado além de empresas certificadoras você tem nas próprias comunidades que estão sendo certificadas a possibilidade de um tipo de autorreconhecimento então a gente introduz através de uma emenda esse dispositivo da certificação participativa que evidentemente terá que ser depois disciplinado por regulamentação do estado mas a gente busca com isso aperfeiçoar o projeto do deputado Atila Nunes que já é importante por ir no sentido de permitir a ampliação do circuito de comercialização dos produtos de origem quilombola sem que eles percam a sua referência de origem o que passa a ser dado com a certificação a gente passa a introduzir um mecanismo democrático de certificação nessa previsão legal do deputado Atila Nunes e uma outra emenda é no sentido de fazer com que esse projeto do deputado Atila Nunes que levanta esse debate da produção quilombola ele nos ajude a pensar também mecanismos de apoio direto à produção quilombola que a verdade é que hoje os quilombos do estado do Rio de Janeiro passam por tantas dificuldades tem tão pouco apoio no sentido da sua produção que acaba que os produtos que eles produzem ficam muito restritos ao próprio comércio local na visitação desses quilombos eu desde que iniciei meu mandato e mesmo antes já visitei inúmeros quilombos aqui no estado do Rio de Janeiro há duas semanas atrás estive no quilombo do Camorim na deputada Lucinha quilombo aqui da cidade do Rio de Janeiro que está num processo também de demarcação tem o seu território já considerado um sítio arqueológico pelo IPHAN por conta da presença de várias riquezas arqueológicas que tem ali naquele território já estive várias vezes no quilombo do Campinho no quilombo em Angra dos Reis onde a gente tem também ali uma comunidade indígena parte ali do mesmo território e acho que o projeto ele é interessante ele contribui e a gente buscou inserir mecanismos no sentido de aperfeiçoá-lo para fortalecer a dinâmica econômica das comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro deputado Valdé Carneiro para discutir depois para discutir também presidente senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados me inscrevi para discutir o projeto de lei 4.182 de 2018 do deputado Átila Nunes o nosso decano aqui da casa que cria o selo de produtos de origem quilombola proveniente de áreas já reconhecidas ou em processo de reconhecimento eu quero cumprimentar o deputado Átila Nunes que coloque em evidência em primeiro lugar esses territórios de comunidades tradicionais no caso comunidades quilombolas que já enfrentam a priori dificuldades para serem reconhecidos enquanto tais o estado do Rio de Janeiro inclusive em Niterói onde nós temos um quilombo importante no engenho do mato da região oceânica de Niterói o estado do Rio de Janeiro na Costa Verde em Angra em Paraty na cidade do Rio de Janeiro em vários lugares nós temos várias expressões da cultura quilombola organizadas nesse território mas deputado Átila Nunes faz mais do que isso deputado Átila Nunes coloca em evidência a produção realizada a produção em geral extrativista realizada pelas comunidades quilombolas tradicionais e aí nós também fizemos um estudo do projeto e oferecemos uma sugestão nesta mesma linha de preocupação de apoiar também de fomentar a produção desses quilombos recentemente nós estivemos deputado André Siliano na Secretaria de Estado de Agricultura fomos recebidos pelo secretário Marcelo Queiroz que foi deputado conosco aqui durante um período para justamente tratar da situação dos produtores quilombolas de campos dos goitacados deputada Renata que enfrentam enorme dificuldade para conseguir a DAP a declaração de aptidão ao PRONAP que é o programa nacional de fortalecimento da agricultura familiar e sem essa DAP eles não conseguem comercializar com órgãos fúbidos então assim muito importante o projeto deputado Átila Nunes e eu acrescentei uma emenda que é uma emenda para que além da certificação através deste selo que os produtos quilombolas credenciados certificados com este selo possam ter preferência em processos de compras públicas por órgãos estaduais e municipais tanto da administração direta quanto da administração indireta porque certificar credenciar diferenciar com o selo é muito importante coloque em evidência essa produção mas a gente precisa além disso criar instrumentos para que esses produtos possam ser comercializados e com isso gerar renda gerar trabalho gerar oportunidade nas comunidades quilombolas então a emenda que a gente fez André é com esse espírito uma vez credenciado com o selo instituído por essa lei que esses produtos possam ter na forma de uma na forma de uma regulamentação que o Estado venha a produzir que esses produtos possam ter algum nível de preferência em processos de compras públicas para em órgãos municipais órgãos estaduais tanto da direta quanto da indireta é uma maneira também de incrementar a atividade econômica e garantir a subsistência das comunidades quilombolas no Rio de Janeiro parabéns ao deputado Atila Nunes que provoca a Assembleia Legislativa com um projeto muito importante Ok Algum outro queira discutir para discutir Carlos Bink Presidente deputadas deputados também da mesma forma que os meus colegas deputado Serafine deputado Valdeck Carneiro também me inscrevi para discutir e saudar o projeto 4182 de 2018 do nosso camarada libertário na luta pela liberdade religiosa contra o racismo e a discriminação Atila Nunes Concordo com as observações e com as emendas propostas tanto pelo Flávio Serafine quanto pelo Valdeck Carneiro então não vou tratar desses temas eu queria tratar da pertinência desse projeto eu quando fui ministro nós criamos uma coisa semelhante para as áreas extrativistas sobretudo de seringueiros castanheiros juteiros não só na Amazônia em todas essas áreas a terra é a base mas eles ficam na mão dos intermediários se não tiver um programa de comercialização e daí a certificação é um passo importante eles ficam sem recurso ficam muito asfixiados então isso é só para dizer como essa certificação é válida é importante adianta é oxigênio tanto o Flávio Serafine quanto o Valdeck foram nessa direção queria dar um outro exemplo também de como isso funcionou bem na área dos assentamentos o MST conseguiu um selo inclusive selo orgânico muita gente não sabe deputada Mônica Francisco eu sei que você sabe o MST hoje é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina e esse selo que ele tem duplo de ser assentamento e de ser orgânico viabiliza a chegada desses produtos em muitos mercados tem muitos consumidores conscientes que dão valor a essas questões a questão social e a questão ambiental e por último referir também a questão dos quilombolas que é o centro do projeto já falei de seringueiros e castanheiros falei do MST e não tinha falado dos quilombolas esse projeto vem com outros projetos importantes para impedir que essa memória acabe que essas pessoas sejam desterradas desenraizadas você tem que garantir a terra e a sustentação eu vou dar um exemplo há muitos anos atrás eu fiz uma lei que garantia mesmo nas unidades de conservação deputado Rubens Bom Tempo meu camarada ecossocialista garantia o direito de permanência de comunidades que lá estivessem há mais de 50 anos isso para evitar aquela história de criar uma unidade e expulsar aqueles que até viabilizaram aquela área não ser destruída e essa lei dizia especificamente respeito a caissaras e quilombolas muito bem num outro processo a marinha tentou expulsar uma comunidade quilombola da restinga da marambaia vocês acreditam que lá havia uma APA APA da restinga de marambaia a defensoria entrou na defesa dos quilombolas usou a lei estadual e deputada Mônica deputado Bom Tempo ganhou a ação os quilombolas estão lá até hoje eu estou dizendo isso para valorizar as nossas leis às vezes a gente fica discutindo e não vê a consequência disso a gente uma lei garantindo quilombolas e caissaras a marinha quis expulsar eram 250 famílias a defensoria usou a lei ganhou a ação e eles estão lá e agora com a lei nova do Atil eles tem pesca eles tem farinha eles tem artesanato além de garantir a terra que é uma coisa que a minha lei garantiu nós vamos garantir um selo para a produção que nos outros exemplos que eu dei do MST e dos seringueiros mostra como isso é importante portanto parabéns Atila Nunes parabéns Assembleia Legislativa aqui se faz aqui se defende aqui se avança aqui se trabalha é Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para discutir presidente não havendo quem queira discutir encerrada a discussão para discutir presidente deputada Mônica por favor é rapidinho é rapidinho essa é porque eu fiquei provocada pelo MINK acho importante dizer que esse selo traz MINK para além de todas essas questões que você Valdeque Serafine muito bem disseram aqui traz uma série de valores agregados dessas comunidades tradicionais dos seus modos de reprodução de vida do que isso representa inclusive na própria formação social do Brasil acho que quando a gente tem um projeto como esse você ressalta isso talvez a gente não digo no seu caso no caso do deputado Atila Nunes mas pensando futuramente em como isso vai reverberar no sentido do reconhecimento é importante dizer que é um reconhecimento importante que a Assembleia Legislativa faz nesse momento aprovando o projeto volta mas com certeza aprovará esse projeto porque ele é extremamente meritório mais do que meritório ele nos chama para uma reflexão importante do quanto a gente tem um selo de produtos que tem uma procedência sem agrotóxicos que vem com uma série de valores agregados de comunidades tradicionais que defendem ainda os seus modos ancestrais de vida é o fortalecimento também de áreas que podem e são e muitas vezes polos turísticos importantes tem um outro tipo de turismo de véi social de reconhecimento de matrizes da nossa ancestralidade da construção social e cultural desse país ou seja ter um projeto como esse mais um belo e grande projeto como esse aprovado e trazido para essa discussão importante aqui na Assembleia Legislativa é fundamental porque nós tivemos em alguns períodos atrás dito pelo nosso próprio presidente da república de que um homem quilombola poderia ser comparado o seu peso em arrobas nós que tivemos um passado onde pessoas negras como eu e a maioria dos quilombolas pretas e pardas eram tidas como peças vendidas como gado então é o reconhecimento da humanidade da ancestralidade da força da representação e da garantia de produtos que são de fato extremamente importantes e com valor cultural social emocional agregado extremamente importante obrigada obrigada não havendo quem queira discutir cerrada a discussão a presidente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a terceira sessão extraordinária a presidência convida a deputada Marta rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na 42ª sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 43 minutos encerrou-se às 17 horas e 4 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio em regime de urgência perdão a ordem da terceira sessão extraordinária em regime de urgência e discussão única projeto de lei 3538 de 21 de autoria do deputado Samuel Malafaia que fica poder executivo autorizado a criar o museu do petróleo no município de Duque de Caxias perendo de pareceres das comissões de condição de justiça de cultura de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente de pareceres pela constitucionalidade com emendas pela comissão de cultura deputado Eleomar Coelho isso é favorável ao presidente pela comissão de orçamento deputado Rodrigo Amorim acompanhe o parecer da CCJ os pareceres emitidos em discussão vai discutir o autor deputado Samuel Malafaia senhor presidente caros colegas deputados deputadas é certo que a preservação e a divulgação do patrimônio histórico e cultural é de significativa importância para destacarmos os valores relevantes e ações dos brasileiros pioneiros da nossa indústria bem como aqueles seguidores dos seus passos do desenvolvimento da indústria do petróleo brasileira com significativos avanços desde a pesquisa nas inovações tecnológicas nacionais e em especial utilizadas na produção em águas profundas frutos do esforço inovador brasileiro notadamente dos esforços de pesquisadores e engenheiros dedicados e comprometidos para o sucesso da indústria do petróleo no Brasil em 1953 com a criação da empresa estatal petróleo brasileira S.A. Petrobras com a criação do centro de pesquisa da Petrobras o SEMP os progressos foram alcançados a largos passos na direção da suficiência da produção necessária para atender as demandas nacionais de petróleos e derivados enfim a criação do museu do petróleo representa um marco significativo para centralizar e expor os registros da história e das tecnologias que tornaram possível o sucesso internacional da pesquisa e desenvolvimento bem como a exploração e produção invasões de óleo as mais significantes maiores registradas internacionalmente em águas profundas nos campos do Brasil expressão o museu do petróleo de Caxias ele deverá realizar exposições permanentes programar eventos periódicos com o objetivo de estimular a presença da população em um ambiente de alta significação cultural nomeadamente os pesquisadores de nossa história além de professores e alunos da rede pública em seus diversos graus e níveis de graduação o museu pode fazer a exposição de maquinários antigos perfuratrizes de alta performance e também materiais e equipamentos usados em algumas fases da prospecção e outros utensílios além de fluxogramas que possam demonstrar como se produz alguns derivados importantes tanto nós cariocas e brasileiros como uma nação precisamos criar as condições para divulgar os sucessos de nossa gente nossa indústria de forma competitiva no cenário energético internacional e aqui no Rio de Janeiro porque aqui nós tivemos o início dessa exploração com a Petrobras e a refinaria aqui de Caxias temos esses polos petrolíferos de grande porte como a Bacia de Campos e assim nós estaremos enfatizando a educação e o conhecimento dessa grande riqueza do estado do Rio de Janeiro Obrigado Samuel não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 3751 de 21 de autoria do deputado Carlos Bink que dispõe sobre a proibição de realização de tatuagens e implantação de piscing em animais no âmbito do estado do Rio de Janeiro dependendo de parecidas das comissões condição de justiça de defesa de proteção dos animais de economia do comércio e de orçamento para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Rodrigo Amorim seu presidente é parecer pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo presidência convida a deputada o deputado Rodrigo Amorim para emitir parecer pela comissão de defesa de proteção dos animais acompanhando o parecer da CCJ seu presidente o doutor parecer da CCJ pela comissão de economia deputado Valdeque Carneiro acompanha o parecer da CCJ pela comissão de orçamento deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim parecer favorável senhor presidente os pareceres emitidos em discussão para discutir presidente deputado Carlos Mink presidente deputadas deputadas esse projeto surgiu quando nós vimos matérias nos jornais de animais gatos cães tatuados e com piercing mas com tatuagens grandes uma crueldade quer dizer uma pessoa querer fazer uma tatuagem ser uma coisa mas querer submeter um animal a piercing e tatuagens é uma grande maldade em relação a esse projeto eu tenho algumas poucas observações a fazer a primeira é que o deputado delegado Carlos Augusto tinha apresentado com anterioridade um projeto semelhante não falava de piercing mas falava de tatuagem ou seja o meu projeto poderia ser anexado ao projeto dele mas o delegado Carlos Augusto teve um gesto que eu quero aqui reconhecer publicamente de solidariedade de gentileza ele retirou o projeto dele e vai virar o autor desse projeto na verdade ele está devolvendo uma gentileza que eu fiz há um ano com ele quando ele apresentou um projeto sobre a questão de fiação impostos como tratar dessa fiação em suma eu tinha um projeto anterior eu fiz a mesma coisa eu retirei o meu e virei coautor do projeto com ele esse gesto que eu quero celebrar aqui agradecendo ao deputado delegado Carlos Augusto nós somos de campos políticos bem diferentes o que mostra que a fraternidade pode e deve prosperar entre nós aliás o Samuel Malafaia falava hoje disso exatamente antes de começar a reunião como a fraternidade pode e deve ser o nosso oxigênio cada um mantendo as suas posições e a sua visão de mundo então eu queria fazer esse agradecimento a outra consideração que eu queria fazer em relação a CCJ o deputado Rodrigo fez o parecer que é bom antes eu tinha discutido com o deputado Márcio Pacheco e com a assessoria da CCJ e na verdade havia pontos a corrigir no projeto um deles é a questão que inadvertidamente um assessor colocou alguma questão ligada a lei de crime e na verdade nós não podemos legislar sobre isso só sobre infrações administrativas e o outro é que há uma lei de 2018 sobre o código de defesa animal da qual eu sou coautor juntamente com o deputado André Lazzaroni que hoje é secretário de Estado então esta lei do código é bem mais ampla e um dos seus capítulos caberia isso então nesse substitutivo além de juntar o meu projeto com o projeto do deputado delegado Carlos Augusto e corrigir essa falha ele é apresentado como modificações nesse código de defesa animal que tem mais de 80 artigos e consolida vários aspectos sobre tráfico crueldade abandono etc 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 então eram essas as considerações agradecendo a CCJ agradecendo ao caso Augusto e lembrando também do deputado Lazzaroni coautor também dessa lei importante de 2018 que é o código de defesa animal e pedindo naturalmente o apoio a todos naturalmente esse projeto deve ter sido emendado mas em algum momento vai retornar e as matérias quem viu é uma coisa realmente horrorosa as pessoas acham que estão fazendo uma coisa muito boa e estão submetendo esses animais uma crueldade insana não havendo o que queira discutir se é da discussão o presidente proposta recebeu 11 emendas e retorna as comissões anuncio em tramitação originária em votação em primeira discussão o projeto de lei 1822 de 12 da autoria do deputado Márcio Pacheco que dispõe sobre a isenção de taxas recolhida pelo escritório central de arrecadação e distribuição ECAD para associações fundações e entidades filantrópicas pareceres da comissão de constituição pela constitucionalidade cultura favorável novos pareceres as emendas de plenário comissão de constituição de justiça contrária emenda número 1 favorável com a subemenda a emenda número 2 e de cultura contrária emenda 1 favorável com a subemenda 2 comissão de justiça a emenda 2 relatores deputado André Correia Miriam Rios Zaqueu Teixeira e Zaqueu Teixeira em votação parecer da comissão de constituição de justiça favorável a emenda 2 com subemenda e contrária a 1 presidente já já os senhores que aprovam nisso como estão aprovado deputado Alexandre não cabe mais ainda não cabe mais fazer emenda na segunda discussão vai voltar deixa eu só fazer uma colocação não sei se o Márcio está presente não Márcio não está o Rodrigo Amorim seu amigo seu amigo está no local no lugar ah tá então o que acontece é o seguinte presidente é esse projeto excelente trata das associações filantrópicas instituições filantrópicas só que hoje acontece um problema que as igrejas evangélicas elas muitas vezes não podem cantar diversos louvores por causa do ECAD ou seja tem outros cantores gósticos que lançam as músicas ou nas suas igrejas ou até nas gravadoras e por sua vez outras igrejas acabam não podendo cantar os louvores desses desses cantores então queria ver se tem alguma emenda nesse sentido para poder também isentar as igrejas já vem assim o projeto diz as associações fundações entidades filantrópicas oficialmente declaradas de utilidade pública estadual sem fim lucrativos quando realizado a realização de eventos com a finalidade de angariar recursos já fala que é que é isenta então acho que a maioria das igrejas já são entidades filantrópicas mas vossa excelência terá oportunidade no segundo segunda discussão senhor presidente senhor presidente só consignar o voto da bancada do pessoal contrário por favor as emendas nós só votamos parecendo as emendas não favorável a emenda com subemenda 2 contrário a 1 em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam o permanecer como estão aprovado a redação do vencido para a segunda discussão com voto contrário da bancada do pessoal nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária mesmo está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciando o nosso trabalho está aberta a sessão ordinária do dia 11 de março presidência não ocorrido na quadradíssima terceira sessão extraordinária que iniciada das 17 horas e 5 minutos encerrou-se as 17 horas e 18 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem do dia anuncio redação final assim emendada indicação legislativa número 116 de 19 da autoria do deputado capitão Nelson solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de um novo batalhão da polícia militar no município de São Gonçalo em discussão não havendo o que queria discutir encerrada a discussão em votação emenda de redação senhores que aprovam o governo de São Gonçalo aprovado em votação o projeto sim emendado senhores que aprovam o governo de São Gonçalo aprovado vai autógrafo em regime de urgência em discussão única projeto de lei 3560 de 21 de autoridades dos deputados Alexandre Freitas e Adriana Baltazar que institui o código de defesa do empreendedor estabelece normas para a expedição de atos públicos de liberação de atividades econômicas dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório e da outras providências dependendo de pareceres as comissões de Constituição e Justiça de Economia e Indústria e Comércio de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle questão de ordem vou conceder pela ordem ao final da pauta questão de ordem desculpa questão de ordem eu conversei com o líder de governo Márcio Pacheco e a gente entrou em comum acordo de retirar o projeto de pauta trazer uma audiência pública para dialogar com a Secretaria de Desenvolvimento e os atores do setor então pedi a retirada de pauta do projeto para poder marcar uma audiência pública tem que falar direto na mesa porque deputado Márcio não tira de pauta deputado Luiz senhor presidente a proposta do deputado Alexandre Freitas é bastante pertinente eu produzi bastante emendas ao projeto dele mas seria necessário pela importância do projeto que nós tivéssemos uma grande audiência pública não só com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico mas também com a Secretaria de Fazenda com a Secretaria de Planejamento com as diversas entidades da sociedade civil para que a gente aprofundasse esse debate eu apoio a ideia do deputado Alexandre Freitas presidente questão de ordem também para corroborar a presidência defere o pedido do autor está retirado de pauta o projeto o projeto recebeu 40 emendas as emendas vão ficar sobrestadas que elas voltarão no momento que ele vier à pauta deputada Mônica obrigada presidente não só para corroborar a fala dos colegas que me antecederam em relação a audiência acho que precisa ser uma audiência mais ampla reivindico a comissão do trabalho também ampliando para o convite a própria Secretaria de Trabalho a superintendência e a sociedade civil só para reforçar essa dinâmica da audiência que tem sido fundamental inclusive em relação a projetos que trazem um pouco mais de delicadeza e requerem da gente um pouco mais de análise para justificar nosso voto presidente já está convidada Mônica presidente perdão deputado Alexandre que não aploque esse projeto de lei qual é o número por favor é 3560 de 2020 de 2021 então presidente tem um projeto de minha autoria 826 de 2019 que institui o código de defesa do empreendedor vossa excelência eu vou como vai sair de pauta sem problema pedir a comissão de concessão de justiça para que possa anexar os dois discutir os dois 826 de 2019 é anterior 826 de 2019 tranquilo qualquer forma saiba de pauta sim senhor presidente só um uma observação também já que o deputado Plinoploc também trouxe que é um projeto parecido com o dele também tem um projeto na casa do deputado Caiado projeto 1078 de 2019 que também trata do assunto então é importante ver se o seu é 826 né aqui na pauta o que o Alexandre Feitas tirou da pauta 826 então é anterior ainda ao do não vamos fazer isso a CCJ analisa o presidente 1078 do Caiado presidente sim o pessoal o Márcio o Márcio trouxe essa questão do Caiado eu divirjo um pouco desse entendimento ele ainda ficou de analisar mas eu divirjo um pouco porque o do Caiado ele é muito parecido com o da lei da liberdade econômica não com o código de defesa do empreendedor mas a gente traz para o debate sem problema nenhum na audiência pública a gente pode até juntar os três enfim e fazer uma uma legislação que seja boa para o empreendedor do estado do Rio de Janeiro eu acho que nós vamos ter mais projetos deputado Rodrigo Amorim o senhor presidente a imaginação do deputado Alexandre Freitas anda muito não sei se muito vasta ou limitada porque tem quatro projetos na casa sobre a mesma matéria tem o anterior dele anteriores todos anteriores um projeto de lei do deputado Alexandre Kinoploch que também tem o nome e código seu amigo além desse tem também meu amigo o deputado Caiado que foi três dias anterior a um projeto de minha autoria também todos sobre a mesma matéria então é interessante levarmos para a CCJ e promover essa discussão até que a mente do deputado Alexandre Freitas seja adotada novamente pelos ares né da que ele possa de novo se inspirar e trazer algo inédito a essa casa seu presidente Amorim então você confiou do Kinoploch também né alô meu é anterior então está retirado 3560 de 21 e remeto ele a comissão de concessão de justiça anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 3666 de 21 de autoria do deputado Anderson Alexandre que autoriza o poder executivo a utilizar o capacete elmo no combate a pandemia covid-19 no estado do Rio de Janeiro e da outras providências dependente de pareceres das comissões de concessão de justiça de saúde de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle permite parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Rodrigo Amorim senhor presidente é pela constitucionalidade com emendas as emendas apresentadas foram acatadas pela CCJ pedindo forma final de redação pela comissão de saúde deputada Marta o projeto quer autorizar a utilização do capacete elmo no combate a pandemia da covid-19 esse capacete foi desenvolvido por pesquisadores cearenses produzido pelo instituto senai de tecnologia em eletro metal mecânica é um equipamento que evita a intubação dos pacientes reduzindo assim o número de internação em leitos da unidade intensiva em torno de 60% bem como seus custos diários na manutenção dos pacientes na UTI ou seja utilizando esse mecanismo de respiração artificial não invasivo ele pode ser aplicado sobretudo em casos de baixa e média complexidade feitas essas considerações o nosso parecer é favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir em votação parecida comissão de coerção justiça deputado Amorim a excelência não pediu forma final a presidência defere pediu de vossa excelência então em votação parecida comissão de coerção justiça com emendas em forma final de redação os senhores que aprovam para essa comissão aprovada vai autógrafo incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária primeira discussão projeto de lei 3157 de 20 de autoria do deputado Luiz Martins que declara como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro o BIT Soccer de cultura de esporte e lazer para emitir parecer pela comissão de cultura deputado Rodrigo Amorim perdão de justiça senhor presidente parecer pela juridicidade pela comissão de cultura deputado Eliomar Coelho favorável presidente pela comissão de esporte e lazer deputado Rodrigo Amorim favorável senhor presidente pareceres emitida em discussão havendo que queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu duas emendas e retorna as comissões nada mais a tratar na ordem do dia o a mesmo está encerrado passa-se ao expediente final primeiro orador é o nobre deputado a presidência chama os trabalhos a ordem chama os trabalhos a ordem que há sobre a mesa pedido de inclusão em pauta então antes da despedida da ordem do dia vamos lá há sobre a mesa requerimentos requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1053 de 19 deputado Carlos Macedo senhores que aprovam nesse custão aprovado requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1055 de 19 deputado Carlos Macedo senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados requer inclusão na ordem do dia projeto de lei 271 de 19 deputado Carlos Macedo senhores que aprovam nesse custão aprovado requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 49 perdão projeto de resolução 498 de 20 deputado Rodrigo Amorim, senhoras e senhores que aprovam, permaneça o custão aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de resolução 489 de 20, Rodrigo Amorim, senhoras e senhores que aprovam, permaneça o custão aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2845, Rodrigo Amorim, senhoras e senhores que aprovam, permaneça o custão aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2747 de 20, deputado Rodrigo Amorim, senhoras e senhores que aprovam, permaneça o custão aprovado. Requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 2896 de 20. Deputado Rodrigo Amorim, os senhores que aprovam permaneceram, estão aprovados. Agora sim, nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está encerrada. Passa o seu expediente final. Boa tarde a todas e a todos. Bom final de semana. Deputado Luiz Paulo com a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Trocando o presidente. Bom, senhor presidente, deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados. Amanhã, 12 de março de 2021, fazendo um ano que a pandemia se abateu de forma crescente inexorável no estado do Rio de Janeiro e do nosso país, minha faixa etária de mais de 75 anos e moradores na cidade do Rio de Janeiro poderão ser vacinados. E, evidentemente, se a gente chegar no posto que tiver a vacina, que eu estimo que tem. E, na primeira hora da manhã, me dirigirei ao posto de saúde mais próximo. Para dizer, como dizem todos que têm consciência, vacina sim. Mas, ao mesmo tempo, lastimar, lastimar a morosidade da vacinação na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Brasil, porque temos muito pouca produção de vacinas. Diria que, hoje, só o Butantan está produzindo a Coronavac e já a Fiocruz está em processo de produção para começar a fazer, também, as suas entregas da AstraZeneca. A morosidade da vacinação compromete fortemente a redução de mortes por Covid no nosso país, país, no nosso estado e nos nossos municípios. Hoje, no Brasil como um todo, mas em São Paulo em especial, aqui mesmo, no nosso estado do Rio de Janeiro, os hospitais, que a seja por leitos, que a seja por vagas de UTI, estão absolutamente lotados com taxas de ocupação superiores a 90%. As filas, aguardando UTI, já se formam em diversas unidades da federação e o nosso estado não é diferente. Ainda há pouco, recebia uma comunicação, deputado Rubens Boutempo, do município de Teresópolis, município vizinho à sua querida metrópolis, do esgotamento de leitos, do esgotamento de leitos. Eu, enquanto transcorria um debate ou outro, eu lia uma matéria de caráter científico e eu lia uma matéria de caráter científico. Acho que o... Produzindo aí, por dia... Deputado Luiz Paulo, acho que está com problema de áudio, vídeo, de conexão. Deputado Luiz Paulo, nos ouve? Vamos aguardar mais alguns instantes. Deputado Luiz Paulo, nos ouve? Presidente, me concede uma parte, por favor. Enquanto o deputado Luiz Paulo recupera a sua conexão, o deputado Rubens Boutempo tem direito a uma parte. Eu queria somar essa preocupação do nosso deputado Luiz Paulo e dizer mais que o nosso problema não é somente falta de leito. Nós estamos com falta de profissionais capacitados que trabalham, que trabalham em terapia intensiva, que tenham já uma vivência em poder fazer procedimentos que são fundamentais para salvar a minha vida. Nós estamos também tendo outros gargalos, faltando anestésicos, bloqueadores musculares, que são fundamentais, bloqueadores neuromusculares. são fundamentais para que você possa dar um tratamento digno e que possa ser resolutivo para esses pacientes com Covid, antibióticos de terceira geração. Enfim, a gente está passando realmente por um problema muito maior. E aí eu me lembro que os hospitais de campanha que fizeram, jogaram milhões de reais no lixo e não aumentaram a capacidade instalada e não recuperaram os hospitais que nós temos aqui da nossa rede de hospitais federais e universitários. E a gente agora fica nessa nova onda totalmente refém da Covid. E a gente precisa dar uma resposta. Então, estou aqui, Luiz Paulo, fumando, com a tua preocupação, dizendo que esse gargalo é muito maior, passa pelos profissionais de saúde, passa pelos medicamentos que são necessários para que você possa atuar em terapia intensiva, não só os bloqueadores neuromusculares, anestésicos, vitamina, os antibióticos, enfim, tem muita coisa que está faltando. As verbas do SUS diminuíram. Não existe mais um cofinanciamento por parte do Público Federal num momento tão difícil da pandemia e a gente precisa fazer esse enfrentamento. Obrigado, deputado Rubens Bontempo. O deputado Luiz Paulo retoma a palavra. O deputado Valdeck, o senhor pode me dizer até onde a minha voz saiu ou não? Vossa Excelência estava começando a mencionar a situação do município de Teresópolis, dizendo que era o município vizinho a Petrópolis e citou o deputado Rubens Bontempo. Isso. Tem a impressão que o deputado Luiz Paulo perdeu novamente a conexão. Isso. Porque a conexão está variando, está muito instável. Eu estou sendo ouvido? Se eu não estou sendo ouvido, eu vou sair. Passamos a ouvir Vossa Excelência novamente, deputado. Pode continuar. Vou tentar, mas eu queria ilustrar, deputado Rubens Bontempo, que eu li um estudo de um médico... Deputado Luiz Paulo, voltamos a ter problemas com a sua conexão. Pesquisadores. Desculpa. Ele caiu. Deputado Luiz Paulo, eu queria propor o seguinte, eu queria passar a palavra ao deputado Eleomar Coelho. O deputado Luiz Paulo tenta recuperar a sua conectividade e, assim que voltar, ele faz a sua intervenção após o deputado Eleomar Coelho. Pode ser, deputado Luiz Paulo? Deputado Luiz Paulo. Tudo bem. Bem, eu vou passar a palavra ao deputado Eleomar Coelho, que terá... fará uso da palavra por dez minutos, de acordo com o tempo regimental. E o deputado Luiz Paulo, retomando a conexão... Muito bem, deputado. Não estamos conseguindo, deputado Luiz Paulo. Bem, eu vou passar a palavra, então, ao deputado Eleomar Coelho, que tem dez minutos, de acordo com o tempo regimental. Se o deputado Luiz Paulo recuperar a conexão, fará uso da palavra após o deputado Eleomar. Deputado Eleomar, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, que preside os trabalhos desse expediente final, na sessão de hoje, nobre deputado Valdeque Carneiro, senhores deputados presentes, senhoras deputadas presentes, funcionários, aqueles que nos assistem pela TV Alegre, seja aquele que nos acompanha pelas redes sociais, eu queria hoje voltar a trabalhar na tentativa de ver acontecer uma sugestão que eu apresentei tempos atrás, numa sessão do nosso legislativo, de se fazer um grande esforço para engrossar a ação política dos governadores e prefeitos no sentido de enfrentar com obtenção de resultados positivos exatamente a Covid-19. Nesse sentido, apresentei uma sugestão de que o Estado do Rio de Janeiro, o nosso legislativo, o legislativo do Estado do Rio de Janeiro, tomasse, inclusive, a iniciativa de formar uma frente com outros presidentes de legislativos estaduais do Brasil, para se somar, se somar a esta frente já existente de prefeitos e de governadores. Quer dizer, o que nós estamos precisando, no fundo, no fundo, de uma força que seja capaz, nesse enfrentamento, de vencer a força contrária a tudo aquilo que são os esforços envidados hoje por todos e todas, imensa maioria, talvez 99,9% da população, no sentido de realmente as medidas adotadas serem efetivas, concretas. nós não podemos, quer dizer, ultrapassar dois mil mortes por dia, quer dizer, ir para o pico de todos os países do nosso planeta, quer dizer, é demais, eu acho que nós não merecemos o povo do Brasil, esse povo brasileiro, não merece que o povo está aí, quer dizer, são vidas, será possível que não há uma forma, passa pela minha cabeça, não passa pela minha cabeça, a inadmissibilidade de não existir, digamos, forças necessárias e suficientes no somatório barrar barrar exatamente tudo aquilo que seja a ação contrária de quem quer que seja, de qualquer órgão que seja, né, de não resolver essa situação, nós vamos o que? Então, agora, esperar o que? 3 mil, 4 mil, 5 mil? O que é isso? quer dizer, os relatos que a gente tem ouvido, quer dizer, tem que ter recursos, tem os protocolos que são elaborados, né, pelos especialistas, pelos profissionais da área de saúde, pelos cientistas, protocolos que são desrespeitados, respeitados, cujo objetivo desses protocolos é exatamente evitar que haja avanço da epidemia, quer dizer, esses protocolos, eles têm, terão que ser respeitados, não pode, de forma alguma, não é, se olhar para eles com cara de paisagem e fazer enquanto aqui nada está acontecendo, enquanto isto, a população brasileira sendo reduzida da forma mais perversa e cruel possível, quer dizer, há o cometimento de crime, crime é de hondo, não tem outra palavra, é o crime é de hondo, não é, então, é claro, nós temos que ter a ação dos três poderes, nós temos que ter a ação das três instâncias, tudo isto juntos, numa união que produz a força necessária e suficiente para colocar um ponto final na forma como tem avançado a covid-19 e por conta de ações contrárias a tudo isto daí que significa salvar vidas, que significa colocar este país no restabelecimento das suas riquezas, nada mais, nada menos, que tendo como riqueza maior exatamente o ser humano, o ser humano, esse ser humano que parece ficou aí para um segundo plano desconsiderado pelos poderes, ou seja, não há, não há, eu sinceramente, parece até que todas as falas, todos os pronunciamentos feitos nos legislativos, sem, feito pelas autoridades, é que não está resolvendo, não tem, não, 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 o efeito que todo, que é desejado pela população brasileira, pelo povo brasileiro, pela nação como um todo, é inadmissível, quer dizer, a gente vê, você vê na televisão, quer dizer, os Estados Unidos tendo um número de vacinas por dia superior ao surgimento por dia de novas infecções, quer dizer, significa, já começou começou a vencer, começou a vencer, a doença, a pandemia começou a perder terreno, isso, e nós no Brasil, tendo conhecimento disto, tendo conhecimento de todas as possibilidades existentes que devam ser lançadas por nós com o objetivo exatamente de embarreirar, impedir, vamos, vamos, estou na sessão, então, eu concluo fazendo mais esse chamamento, querendo que o deputado André Siciliano, presidente do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, eu faço esse apelo a ele, a sua generosidade, que não tem faltado nenhum momento no tratamento de questões relacionadas a impedir o avanço da pandemia no nosso Estado e no Brasil como todo, então, eu passo esse apelo de realmente tomar a frente na construção de uma frente constituída por presidentes de legislativos estaduais que deverão se somar à frente já constituída de governadores e à frente constituída de prefeitos, quer dizer, está faltando isto do Legislativo, já que o Legislativo ele expressa de forma mais abrangente aquilo que é o desejo e o pensamento da população brasileira. vacina, todos os protocolos elaborados serem respeitados e investimento por parte do Estado com recursos para garantir o sustento daqueles que praticamente estão sem condições mínimas de subsistência. então, tudo isto eu sei que não é fácil, mas se juntar todas as forças pode ficar certo, todas as forças unidas com o mesmo propósito, a resultante ela será positiva e vencedora no combate exatamente à pandemia, no combate a esta doença Covid-19. Eram essas considerações e eu gostaria imensamente que o nobre deputado, presidente da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro fosse o condutor exatamente da construção dessa frente e que pode ficar certo nós temos que vencer. Um abraço, muito obrigado. Obrigado, deputado Eleonar Coelho, já peço a vossa excelência que assuma a presidência dos trabalhos para que eu possa usar a tribuna como próximo orador inscrito e já adianto que depois da minha inscrição estão ainda inscritos o deputado Flávio Serafini e a deputada Alana Passos. Então passo a presidência ao deputado Eleonar Coelho para que eu possa me dirigir à tribuna. Bom, como está inscrito o nobre deputado Valdeque Pinheiro para... Valdeque Carneiro, perdão, para fazer o seu pronunciamento, solicito fazer uso da tribuna pelo prazo de dez minutos, o tempo que vossa excelência poderá utilizar para fazer a sua intervenção. Obrigado... Com a palavra, nobre deputado Valdeque Carneiro. Obrigado, presidente, deputado Eleonar Coelho, deputadas e deputados ainda presentes na sessão plenária, aqui no plenário Barbosa Lima Sobrinho ou no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alerj, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa trabalhadoras e trabalhadores do Poder Legislativo Estadual do Rio de Janeiro. Senhor presidente, assuma a tribuna hoje, neste expediente final, como faço rotineiramente, para me manifestar sobre novos arroubos do sectarismo no Brasil, quando nós deveríamos estar todos, absolutamente todos e todas, priorizando o enfrentamento desta dramática tragédia humanitária e sanitária que já ceifou a vida no Brasil de quase 270 mil pessoas que sofrem diariamente o Brasil batendo recordes de mortes diárias dia após dia, mas, enquanto isso, há aqueles e aquelas que preferem insistir na guerra ideológica secretária, odiosa, violenta, e quero me referir nesse caso, ou melhor, sobre esse tema, a três casos. Em primeiro lugar, vir em defesa, na verdade, mais do que em defesa, mas em solidariedade e em desagravo ao vereador Reimão, meu querido companheiro e amigo, vereador da cidade da cidade do Rio de Janeiro, vereador que exerce seu quarto mandato consecutivo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que já foi, inclusive, colega de vossa excelência, presidente Leão Marcoelho, na Câmara Municipal do Rio. Pois bem, o vereador Reimão ontem foi alvo de ataques grosseiros, injuriosos, por parte do vereador Carlos Jordi, que se dirigiu em plenário ao vereador Reimão, tratando-o como canalha, porque o vereador Reimão fazia uma manifestação por meio da leitura de um documento elaborado pela ex-presidenta Dilma Rousseff, deposta por um golpe de Estado neste país em agosto de 2016, e o vereador Reimão lia este documento que fazia críticas, não pessoais, mas críticas ao governo, à gestão e às políticas do governo federal chefiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ora, um debate da democracia, um debate em plenário, quantas vezes aqui nós debatemos uns com os outros, temas os mais variados discordando às vezes parcialmente, discordando às vezes frontalmente, mas isso não me dá condição, não me permite classificar o meu oponente, meu adversário do plano ideológico como canalha, apenas porque temos pontos de vista diversos, ainda que diametralmente opostos. Então, eu quero aqui citar este caso como deplorável na Câmara Municipal do Rio de Janeiro em que um vereador, Carlos Jordi, decide de agredir verbalmente um outro vereador única e exclusivamente porque este vereador agredido, vereador Raimond, lia um texto de autoria da ex-presidenta Dilma Rousseff que criticava o governo de Jair Bolsonaro. Segundo o caso recente que eu quero registrar de posturas radicais, posturas secretárias, me refiro à nomeação pelo ministro da educação, o pastor Milton Ribeiro que nomeou nesta semana a professora Sandra Ramos para assumir eu aqui faço uma correção me refiro ao vereador Carlos Bolsonaro eu confundi com o deputado Carlos Jordi portanto faço a retificação mas eu dizia que o pastor Milton Ribeiro nomeou no ministério da educação a professora Sandra Ramos como coordenadora de material didático do MEC consequentemente uma coordenação que gerencia entre outros aspectos da gestão do ministério da educação o programa nacional do livro didático o PNLD que tem o papel e a função de selecionar mediante instrumentos públicos como editais as obras que serão recomendadas pelo ministério da educação para as escolas brasileiras de educação básica ora esta professora que assume a coordenação de material didático do MEC ela é colaboradora do movimento escola sem partido quanto a isso não há surpresa que esta é uma tendência ideológica hoje prevalente no ministério da educação um movimento este que tem como principal pedra de toque a tentativa de amordaçamento da escola e de perseguição a professores mas eu quero falar não da escola sem partido hoje aqui mas quero falar das posições defendidas e brandidas por esta professora na área do currículo escolar e na área do material didático para a escola por exemplo esta professora ela defende o veto a livros que abordem o tema da violência contra a mulher é estarrecedor nós estamos aliás no mês de março a Assembleia Legislativa tem sido pródiga neste mês de março pautando e discutindo projetos de autoria de vários deputados e várias bancadas sobre questões relacionadas aos direitos à cidadania a dignidade e ao empoderamento das mulheres pois bem esta professora que coordena a área de material didático do MEC defende a tese de que livros que abordem o tema da violência contra a mulher que isso seja um critério para vetá-los no âmbito do programa nacional do livro didático mas isso não é apenas isso não é apenas isso ela também defende que a base nacional comum curricular deputado Flávio Serafini a BNCC sobre a qual também eu tenho várias críticas de conteúdo críticas epistemológicas até mas ela defende esta professora que a BNCC exclua menções à cultura africana à cultura indígena e à violação de direitos humanos no contexto da ditadura civil-militar que governou o Brasil de 1964 a 1985 mas isso não é tudo esta professora repito coordenadora de material didático do Ministério da Educação defende ainda que os currículos escolares adotem a tese do criacionismo em contraposição à teoria da evolução das espécies reconhecida e consagrada pela comunidade científica internacional há séculos e formulada pelo eminente cientista Charles Darwin ou seja nós estamos aqui num ambiente que não é da mera divergência teórica da mera divergência de correntes de pensamento mas estamos lidando com posturas sectárias seja de um vereador e eu falo novamente para retificar o nome para não cometer o erro e a injustiça de envolver outra pessoa o vereador Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio tratando como canalha um vereador que tem com ele diferenças profundas de posição no caso o vereador Reymond a quem saúdo pelos belos mandatos que tem feito na Câmara Municipal do Rio apenas porque Reymond lia uma manifestação escrita pela ex-presidenta Dilma Rousseff com críticas ao governo Bolsonaro a professora Sandra Ramos no Ministério da Educação que assume nada mais nada menos do que a coordenação de materiais didáticos do MEC defende esse conjunto de pérolas sectárias para os livros didáticos e para os currículos escolares e mais um terceiro caso e aí concluo presidente Eleomar quero me referir a outro vereador desta feita não mais Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio mas ao vereador Douglas Gomes na Câmara Municipal de Niterói o vereador Douglas Gomes decidiu travar uma guerra ideológica violenta e falaciosa contra um jornal um um jornal chamado toda palavra que é um jornal que reúne publicações de natureza econômica cultural política e literária editado pelo jornalista reconhecido no meio jornalístico do estado do Rio de Anilo Luiz Augusto Bertal porque esse jornal que é um jornal independente começou a cobrir certas peripécias deste vereador antes mesmo de que ele assumisse o mandato parlamentar na Câmara Municipal de Niterói se não vejamos toda palavra fez uma reportagem quando este senhor liderava movimentos contra distanciamento social na cidade de Niterói no primeiro ciclo da pandemia inclusive promovendo carreatas na cidade contra as medidas de isolamento social o jornal toda palavra cobriu esses fatos que eram fatos relevantes e sofreu os primeiros ataques sendo o editor Luiz Augusto Bertal acusado por este senhor hoje vereador de ser um editor que ganhava dinheiro público para publicar o jornal ora o Luiz Augusto Bertal jornalista de profissão é servidor público da imprensa oficial do estado do Rio de Janeiro há décadas onde exerce suas funções profissionais regularmente simultaneamente ao seu papel de editor do jornal toda palavra não parou por aí não parou por aí uma vez eleito vereador investido do mandato parlamentar na Câmara Municipal de Niterói este vereador Douglas Gomes recebeu aí sim cito o nome certo o deputado federal Carlos Jordi para juntos discutirem em seu gabinete na Câmara Municipal do Rio estratégias para combater a vacinação no município de Niterói ou seja o vereador Carlos Douglas Gomes acreditava e acredita que a vacina é desnecessária que a vacina é uma afronta à população e reuniu-se em seu gabinete parlamentar com o deputado federal Carlos Jordi não com o vereador Carlos Bolsonaro deputado federal Carlos Jordi para discutir o tema e estratégias comuns de ação e se fez fotografar em seu gabinete parlamentar nas dependências da Câmara Municipal de Niterói em reunião com o deputado Carlos Jordi e os dois sentados na mesa a mesma mesa e no centro da mesa entre eles havia uma pistola havia uma arma de fogo bom eu quero lembrar que o deputado federal Carlos Jordi é ex-vereador da Câmara Municipal de Niterói e assim como atual o vereador Douglas Gomes devem conhecer o regimento interno da casa que proíbe que proíbe o uso de arma de fogo o porte de arma de fogo melhor dizendo nas dependências da Câmara Municipal de Niterói o jornalista Luiz Augusto Tertal no toda palavra fez reportagem sobre a matéria porque é um fato relevante um vereador da cidade de Niterói contrário à vacinação que recebe um deputado federal também contrário à vacinação que juntos se reúnem e celebram essa reunião de trabalho com uma pistola no centro da mesa ou então o vereador Douglas Gomes decidiu decidiu vou concluir decidiu atacar novamente o vereador o jornalista Luiz Augusto Tertal exigindo que ele fosse excluído de um grupo de WhatsApp do Conselho Comunitário de Segurança de Niterói onde participam agentes do governo parlamentares sociedade civil enfim claro que esse grupo não topou não aceitou e ele mesmo acabou se excluindo do grupo deputado Eleomar vou me permitir por um minuto ouvir o deputado Flávio Serafini que me pede uma parte deputado Valdeque Carneiro aproveito essa importante intervenção de vossa excelência que trata de um tema que eu gostaria de ter trazido à tribuna e também não consegui anteriormente para me solidarizar com o jornalista Luiz Hertal editor do jornal Toda a Palavra esse vereador ele repete um script que a gente já viu dessas figuras que se deixam fazer parte de um projeto que tem como parte da sua estratégia mobilizar a estupidez ele é resultado desse processo a mobilização da estupidez que nega vacina que nega ciência que reifica que reforça o autoritarismo o machismo levou esse sujeito à Câmara de Vereadores e agora ele precisa o tempo inteiro dessas práticas ridículas de buscar se afirmar por meio da violência da agressividade como por exemplo tirando uma foto com uma arma na mesa para que? para que essa foto? para se promover para se promover de uma forma ridícula infantil é típica daqueles que não conseguem se afirmar por suas qualidades e precisam expor algum símbolo fálico para tentar afirmar algum tipo de autoridade atrasada machista patriarcal e violenta e depois ele ataca o jornalista mostrando essa sua versão autoritária desse projeto do qual ele faz parte por fazer o seu exercício um jornalismo crítico um jornalismo informativo um jornalismo importante para o município de Niterói os bolsonaristas disseram tanto que a esquerda apoiava ditaduras perseguia a liberdade e hoje essa figura eu não quero nem citar o nome porque ele não merece ser promovido esse vereador ele ajuda a criar um ambiente de hostilidade à imprensa que isso sim faz coro e reforça o ambiente das ditaduras e aí eu quero concluir agradecendo a vossa excelência essa parte e mais uma vez me solidarizando com o jornalista Hertal doutor da palavra obrigado deputado Flávio Serafini concluo presidente portanto transmitindo a minha solidariedade a minha admiração o meu apreço pelo jornalista Luiz Augusto Hertal meu respeito por seu trabalho como jornalista há pelo menos quatro décadas no estado do Rio de Janeiro ao jornal toda palavra um dos mais importantes e críticos veículos da imprensa no estado do Rio de Janeiro atualmente saúdo também os vereadores da câmara municipal de Niterói Binho Guimarães professor Túlio Valkyria Niterói Paulo Eduardo Gomes que se colocaram frontalmente contrários a essas intervenções do vereador que acusa Luiz Augusto Hertal que continua se pronunciando na câmara sem máscara cuspindo saliva em quem está por perto durante suas intervenções cumprimentar o presidente da Academia Brasileira de Letras Marco Luquezzi que veio a público se pronunciar em defesa e em solidariedade a Luiz Augusto Hertal e ao jornal toda palavra secretário de cultura de Niterói Leonardo Giordano o próprio prefeito Axel Grael deputado Flávio Serafini fez agora uma parte mas já tinha se manifestado em redes sociais então quero aqui dizer que o debate é importante a divergência é importante está aqui entre nós neste momento vai intervir em seguida a deputada Elana Passos tenho com ela divergências importantíssimas do ponto de vista das visões de mundo nunca isso nos impediu de nos tratar com respeito com urbanidade mesmo na diferença mesmo na divergência de posições portanto quero aqui rechaçar os ataques do vereador Carlos Bolsonaro ao vereador Reimão ontem na Câmara Municipal do Rio rechaçar a atitude covarde odiosa deste vereador de Niterói Douglas Gomes contra toda a palavra e contra o jornal de Jean Luiz Albus Tertal e repudiar a nomeação desta professora para a coordenação professora Sandra Ramos para a coordenação de materiais didáticos do MEC com posições tão secretárias não apenas conservadoras mas secretárias obscurantistas numa área tão sensível para a formação dos nossos alunos que é a produção e a divulgação de material didático muito obrigado agradeço deputado Eleomar Coelho nosso parador inscrito é o deputado Flávio Serafim que para uso da palavra na tribuna por 10 minutos tempo regulamentar obrigado deputado Eleomar Coelho presidente em exercício desta sessão eu quero falar com quem nos assiste da TV Alerja em especial com os profissionais da educação em primeiro lugar da minha alegria de hoje ter sido reconduzido a presidência da comissão de educação da Alerja comissão que eu tive a oportunidade de conduzir nos últimos dois anos e de ter sido feito parte nos quatro anos anteriores a gente tem tentado na condução dessa comissão fortalecê-la ainda mais como instrumento de participação popular onde os educadores os estudantes onde o conjunto da sociedade tem a voz para a gente fortalecer a escola pública como instrumento de transformação da realidade Paulo Freire nos lembrava que a educação sozinha não muda o mundo para que a gente não jogasse peso demais nas costas da educação mas ele também reiterava que por outro lado sem a educação não é possível transformar dando a devida centralidade a importância do acesso da produção de conhecimento na transformação da vida das pessoas que transformam e constroem cotidianamente o nosso mundo nesse país desigual um dos últimos a abolir a escravidão um dos que mais demorou para universalizar o acesso à educação na América Latina até hoje vivemos o desafio da verdadeira universalização do acesso à educação do acesso ao conhecimento num país que ainda tem milhões de pessoas com dificuldade de leitura e de escrita milhões de leitoras que não milhões de pessoas que não dominam o alfabeto fortalecer a escola pública fortalecer a educação é tarefa fundamental para pensarmos um país mais igual mais justo mais democrático e a gente assume a comissão de educação mais uma vez num momento crítico em que devemos pensar a garantia do direito à educação em tempos de pandemia então em tempos também de se pensar e se agir pela garantia do direito à vida pela garantia do direito à saúde não é um desafio simples essa compatibilidade vimos como o ano de 2020 foi desastroso para os estudantes para os profissionais da educação para o conjunto da sociedade nem o governo federal nem o governo estadual nem a maioria dos municípios conseguiram encontrar caminhos para superar as dificuldades impostas no processo de pandemia num país marcado pelas nossas desigualdades no estado do Rio de Janeiro mais de 70% dos estudantes não conseguiram acompanhar de forma adequada as aulas online as atividades online que não foram desenvolvidas de forma adequada então mesmo os 30% que conseguiram acessar acessaram um projeto mal elaborado mal planejado embora realizado com muito esforço por profissionais da educação que estão há seis anos com seus salários congelados que estão com as suas carreiras congeladas sem progredir e que não receberam nenhuma forma de qualificação para desempenhar atividade remota e nem estímulo financeiro para adaptar as suas casas para que se transformem em espaços de trabalho com acesso à internet adequado com mobiliário adequado com equipamentos eletrônicos adequados tivemos uma troca no comando da secretaria no final do ano passado assumiu o ex-deputado Conte Bittencourt com quem eu tenho buscado dialogar desde o final do ano passado e tive a oportunidade de fazer uma reunião com ele no início dessa semana onde eu levei uma série de preocupações que continuam marcando os desafios da educação pública no estado do Rio de Janeiro primeiro é a situação de empobrecimento que os profissionais da educação estão sendo submetidos são muitos anos sem recomposição de perdas já são cerca de 40% de perda por conta da inflação os planos de carreira congelados e mesmo os enquadramentos por formação ainda não foram completamente realizados então mesmo profissionais que se titularam pós-graduados mestres doutores ainda não tiveram esse reconhecimento se refletindo numa remuneração mais justa além disso levei a preocupação também com esse processo de ensino-aprendizagem durante a pandemia ontem a gente teve mais um recorde no número de mortes foram mais dois mil mortes no Brasil a pandemia está completamente sob controle qualquer atividade que signifique aglutinação que signifique mobilização coletiva sociabilidade como é característica das escolas coloca risco de transmissão vulnerabiliza as pessoas que estão ali e ameaçam toda a sociedade com a possibilidade de intensificação ainda maior nas curvas de contágio por isso a nossa preocupação com o retorno das atividades presenciais e daí a nossa defesa de que há de se desenvolver um projeto de inclusão digital para os alunos em situação de maior vulnerabilidade social não sabemos quanto tempo vamos conviver com essa pandemia será até o final do ano novamente será que com o avanço da vacinação que a gente não sabe quanto vai ser só esse mês o ministro já reviu cinco vezes o número de vacinas que vão ser aplicadas em março não sabemos e por isso os setores mais pobres da população não podem mais uma vez ser penalizados isso não quer dizer uma defesa isso não quer dizer uma defesa da educação à distância modelo que eu não defendo a educação tem que ser presencial tem que ser com sociabilidade com professor trabalhando o processo de ensino-aprendizagem em conjunto com os alunos mas nesse momento da pandemia infelizmente esse processo não pode acontecer por colocar em risco o conjunto da população levei também para o secretário vou concluir deputado uma série de questões que me foram trazidas por profissionais de educação e estudantes que passam desde as dificuldades com os aplicativos que estão sendo desenvolvidos especialmente o Aplix até a necessidade de se ter um estímulo para os profissionais de educação conseguirem melhorar um estímulo financeiro para que os profissionais de educação consigam melhorar o seu equipamento em casa para desenvolver de melhor forma as atividades remotas o secretário da educação atendeu com atenção boa parte das questões ficou de nos trazer respostas no próximo período disse que o processo de enquadramento por formação segue em curso que a progressão por tempo de serviço esbarra no regime de recuperação fiscal e aí o governador do estado do Rio de Janeiro tem que se empenhar porque isso não é um problema só da educação é do conjunto dos servidores para que a gente enfrente esse problema o Rio de Janeiro tem que ter responsabilidade tem enfrenta uma crise fiscal enfrenta mas não pode tapar os olhos porque está lá na lei do regime de recuperação fiscal que pode haver sim recomposição de perdas o governador nem recompõe perda nem garante as progressões asfixiando os servidores e por fim eu quero destacar que na semana passada também uma equipe do meu mandato esteve no município de Araruama onde já houve um retorno às aulas presenciais e nos preocupou muito o que a minha equipe viu com escolas com centenas de estudantes com o esforço enorme dos profissionais de educação para evitar as quebras dos protocolos mas uma realidade onde não dá para imaginar que uma escola com 300 400 alunos vai conseguir manter integralmente o respeito aos protocolos fazendo com que nesse momento crítico em que disparam as curvas de contágio em que aumentam os números de mortes aquele retorno às atividades mais do que significar garantia do acesso ao conhecimento significa exposição ao risco dos estudantes e dos profissionais então eu faço um apelo a prefeitura de Araruama que reabra o diálogo com os profissionais da educação com o sindicato para que haja uma pactuação sobre a forma de garantir o direito à educação dos estudantes sem expor o profissional o estudante a comunidade de Araruama como um todo aos riscos com essa pandemia abrir o diálogo é fundamental porque autoritarismo falta de escuta num momento como esse dramático que a gente vive só vão tornar as coisas mais difíceis para todo mundo então senhor presidente deputados deputados e todos aqueles que nos assistem pela TV Alerta venho mais uma vez a essa tribuna com ânimo redobrado por reassumir a comissão de educação e fortalecer o nosso compromisso com a defesa da escola pública com a defesa da educação como instrumento de transformação social de garantia de direitos de transformação da vida das pessoas e do nosso país obrigado muito obrigado nosso orador inscrito é a nobre deputada Alana Passos para ocupar a tribuna fazer a sua intervenção dispõe de 10 minutos tempo regulamentar boa noite presidente exercício deputado Eleomar boa tarde a todos e a todas que nos assistem pela TV Alerta e que também nos acompanham nas nossas redes sociais faço uso mais uma vez desse plenário e faço questão de deixar gravado nos anais desta casa o que eu vou citar agora o que aconteceu no município de Queimados não é segredo para ninguém que eu como uma parlamentar uma deputada muito atuante e aberta a toda a população fluminense eu recebo diversas demandas e denúncias por e-mail por whatsapp e foi o que aconteceu eu recebi uma denúncia no whatsapp de um funcionário que filmou o hospital de campanha e essa denúncia muito me intrigou o que eu fiz publiquei nas minhas redes sociais e fiz um ofício de requerimento de informação junto a secretaria de saúde do município queria deixar bem claro que eu não conheço este funcionário nem pessoalmente nem por qualquer outro meio apenas esse vídeo chegou via whatsapp e a denúncia foi feita queria também relembrar a todos que no ano de 2020 junto ao prefeito do município do rio o antigo prefeito Marcelo Crivella foi disponibilizado ao município de queimados 10 respiradores para ajudar no auxílio ao combate a covid-19 e até hoje mediante a tantas perguntas que eu tenho feito aonde está o destino desses respiradores eu ainda estou aguardando as respostas mediante a tudo isso que eu estou aqui relatando chegou mais uma vez ao meu conhecimento mais uma denúncia esse funcionário que até então eu não sabia nem o nome e agora eu sei que o seu nome é Wagner ele foi procurado foi pedido que ele comparecesse junto com a secretária de saúde do município de queimados Marcelo a subsecretária de saúde e também o seu chefe de gabinete e com isso esse senhor o funcionário Wagner ele sofreu assédio moral e ele também foi coagido pela secretária de saúde Marcelo e questionado aonde ele quer chegar junto com a deputada estadual Ana Passos eu queria deixar bem clara a secretária de saúde queimados a secretária Marcele que mesmo eu sendo uma deputada uma parlamentar atuante e que com toda boa vontade que eu tenho de estar ajudando ao meu município de queimados se tem uma coisa que eu não abro mão de uma das minhas funções é a fiscalizadora e isso eu não abro mão quero deixar bem claro para a secretária que depois de todas essas denúncias que chegou ao meu conhecimento eu vou estar encaminhando a comissão de saúde desta casa que vai estar sendo tomada as medidas cabíveis porque o que está acontecendo e o que esse funcionário relatou isso não podemos aceitar não é segredo para ninguém que em 2020 vivemos algo atípico no nosso estado esse momento da covid-19 trouxe grandes atribulações a todo o estado do Rio de Janeiro a todo o Brasil e pelo que foi visto nesse vídeo esse funcionário simplesmente relatou algo que ele vivenciou na sua pele e ele de uma maneira com indignação não entende o porquê do hospital de campanha ter sido fechado ele não pode se sentir coagido ele não pode sofrer assédio moral e isso é inadmissível e como eu já disse aqui eu vou estar encaminhando sim a comissão de saúde e mais uma vez eu quero deixar bem claro a todos e principalmente a secretária de saúde eu não abro mão das minhas funções como parlamentar e uma delas é de fiscalizar queria deixar bem claro que eu aguardo as respostas de todos os requerimentos de informação que eu fiz a sua secretaria e que seja respondido dentro das perguntas e dentro do prazo isso é uma lei federal de acesso à informação e eu espero que seja feita no prazo o mais rápido possível isso nós não podemos aceitar e eu quero deixar gravado nos anais dessa casa que todos os meios de fiscalização que todas as denúncias que chegaram ao meu conhecimento e que eu achar que seja feita de uma forma abusiva ela será levada em diante sejam queimados em qualquer município do estado do Rio de Janeiro afinal como eu deixo bem claro sempre o meu mandato é de representatividade para o povo e é por isso que eu recebo tantas demandas no meu gabinete porque a população tem certeza que a deputada estadual lá na Passos vai seguir com seu mandato com comprometimento obrigado a todos não havendo mais hora do inscrito declaro encerrado os trabalhos desta sessão acima ainda não have uma e Legenda Adriana Zanotto